Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Sessions. Então hoje nós estamos aqui de volta para a nossa campanha Jornada para Rianon. E a gente está julgando essa aventura aqui, que é a Relíquia do Vale do Trovão. Que é uma aventura para personagem primeiro a terceiro nível, da Crônica das Chamas, escrita por Franz Andrade e Elisa Guimarães. Então é essa aventura que eu estou mestrando. Lógico que tem muita alteração, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, a gente adapta, a gente muda para ajeitar na campanha, para o seu estilo de jogo. Todo mestre deve fazer isso. A Relíquia do Vale do Trovão, ela permite isso, ela é bem maleável, você pode adaptar e modificar do jeito que você achar melhor. Mas o grosso, a essência da aventura, vocês estão vendo aqui, dá para vocês terem uma ideia de como é a Relíquia do Vale do Trovão. Eu mudei muito pouca coisa, só para adaptar para a campanha. E hoje também é um dia especial, que hoje é o dia do RPG. Hoje é o dia do RPG, deixa eu botar aqui, errei aqui de novo. As layers, token layer. É isso, e aí eu volto aqui, object and tokens. Yes, então aqui, hoje é o dia nacional do RPG, que foi feito no dia do falecimento do Douglas, da Devir, que foi, eu conheci ele, foi uma pessoa sensacional, super simpática e muito importante, talvez um dos mais importantes no RPG, divulgação do RPG do Brasil. Aí começou ano passado, e esse ano é o segundo ano, e a gente aqui, no dia do nosso ano do RPG, vamos jogar aqui um pouquinho de Old Dragon. Yes. Então, é isso aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ritmo de legião. Isso aí, a gente já é isso. E lembrando, né, que é... Old Dragon, esqueci de pegar aqui a imagem. E lembrando também que agora você pode comprar o Old Dragon. Lá no site da Redbox, já está em pré-venda, porque nós estamos em 24 de fevereiro de 2019. Então, já começou a pré-venda, então, já começou a pré-venda do Legião. Aqui, ó, eu já tenho um aqui, virtual. A caixa do Legião. Isso, então, a caixa do Legião, o mundo de Cadur. Aqui, olha, para quem assiste o Nitro Sessions, descobre coisas que ninguém sabe. Isso aqui é o Cerco de Al-Kadashi. Essa cena aqui foi durante a Grande Guerra. Essa aqui é uma cena do passado, 15 anos atrás, do presente do cenário. Então, essa capa é do Cerco de Al-Kadashi, com as forças, os exércitos do Deus Louco, tentando invadir e detonar com a Al-Kadashi, que é a joia do deserto, que é inspirada na cultura árabe da época dos mil e uma noites. Que legal. Então, manda a brasa aí, corre lá, corre lá, garanta o seu. Preço, acho que ficou bom, não é? R$ 185, achei que ficou ótimo, não é? E ainda tem o desconto do dia da RPG. E é isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, Relíquia do Vale do Trovão. Ok. Então, Jornada para Rianon, a campanha até agora. Em sua busca pelo continente lendário de Rianon, que guarda o segredo da origem de Elza e Jork Lund, o cheio de assassino Balon, Varjo e a Genazi, maga do gelo Veruska, eles partem da Ilha das Sombras, desbravando o mar infinito. Em sua jornada, eles param na ilha de Ravenfara, onde vive uma aventura, para salvar uma sociedade secreta de araneias, transmóveis aranhas no extermínio. E com isso, eles ganharam poderes, um amuleto doido. Por isso, de vez em quando, o pessoal aí vira aranha. De Ravenfara, eles acabaram capturados por uma tempestade misteriosa e naufragaram na ilha das escamas malditas. Na ilha, se aliam a tribo de gorilas e macacos inteligentes contra o rei Braca e vivem várias aventuras e destroem com o deus Zilagode. Com a ajuda de Chico Panza, ele salva Esmeraldo, grupo de dançarinos cadestianos, acaba com o Zilagode, ele sai dessa aventura e até chega nessa ilha que eles estão agora, nesse arco, que é a ilha de Arcanária, depois de passar quase um mês no mar. Ao chegarem, eles fazem amizade com os anões do clã dos Takras. O clã os contrata para escoltar uma caravana da cidade de Pedra de Danwich até o Forte Profundo. Eles descobrem que o rei Borrem Braca, Macra, que é os alões Takras e os alões Macras, das montanhas Macras. O rei Borrem Macra desapareceu e o reino dos anões da montanha Macra está sendo governado pela filha, Nezamacra, que é uma clériga de Chub, da deusa Chub. O filho de Borrem, que é Borrem Macra, foi atrás do pai e retornou louco. O pai sumiu e parece que ele teve alguns sonhos, algumas visões, e ele foi atrás dessas visões, desapareceu e o filho dele foi atrás e retornou louco. No meio do caminho, uma tempestade faz a caravana quebrar a roda e os heróis seguem para a vila de Imaral para pedir ajuda, pois o ferreiro da caravana estava passando mal. Na vila de Imaral, eles encontram o capitão Titus Gaete, que os diz para levar o doente para o templo de Chub. Ele também os leva até Jorá, o ferreiro, e retornam com a filha dele, Macra, uma ferreira. Ao retornar, encontram a caravana sendo atacada por cultistas de mantos negros. Eles raptam cinco anões e deixam apenas o pó vivo. Eles seguem os rastros, superando o ritual profano dos cultistas, organizado por um clérigo maligno chamado Sepulcrábio. Eles derrotam os cultistas, mas o diabo do Sepulcrábio foge por um portal no obelisco negro que havia no centro da fogueira. Em meio à fogueira, eles encontram uma estátua de uma criatura meio anfíbia. Eles retornam para a vila de Imaral e seguem depois de encontrarem com o capitão Titus para o templo de Chub, levando-a a pingulina. Eles também pegam os mantos dos cultistas. No templo de Chub, Madame Dorita pede para eles se livrarem da estátua. Eles se recusam. Maristela, né? Nossa, Maristela se parece tão fatal. Não é bem assim que eu me lembro. É de recusão, mas com educação. Com educação, com educação. A Maristela os leva para a taverna do Cão de Prata do Pansila, aquele de Itapaúlio. Lá eles encontram Neza, a clériga de Chub. Ela se interessa pela estátua e se oferece para contratá-los. Em quatro dias, ela partirá para o Forte Profundo, onde ela tem uma missão muito importante para eles. ela oferece um diamante como recompensa. Eles terão quatro dias para ficar na cidade de Imaral. Eles seguem para o quarto da taverna, onde, depois de escutarem algumas batidas na porta, são atacados por um estranho morto-vivo. Após derrotar o morto-vivo, os heróis descobrem que uma praga está assolando a cidade. Um grupo de cicanos, uma praga está assolando a cidade. Às vezes, é uma cidade que pode estar berrando, gritando, e tem uma praga, o pessoal falando, as fazendas estão sendo atacadas e tudo. E aí, eles... eles veem um burruninho numa área, e um grupo de ciganos que estava na cidade estava sendo atacado pela população, que eles estavam acusando os ciganos de estarem propagando a praga. e os ciganos estavam cascando fora da cidade. Estavam cercados e tal. Vocês vão lá, ajudam os ciganos, né? E quando vocês estão ajudando os ciganos, acontece um ataque de zumbis na cidade, né? Várias pessoas contaminadas, elas se transformam nesses zumbis que têm os tentáculos esquisitos assim, né? E esses zumbis vão para cima, vocês dão pau, caem de pau de cima, e aí vocês descobrem, vocês salvam o cigano, o líder dos ciganos é o Fábio, e também tem o mago Dora, né? Então, o mago da cidade que também está investigando essa praga. Né? E aí, o Fábio, ele está levando um gato dele, que é um gato mágico, que é o Senhor Bigodes, e esse gato, ele percebe quem está com a praga e quem vai virar zumbi. Ele tem um um sense zombie, né? Um detective, um perceptome. Um detective, perceptome. E também, quando ele arranha alguém que está com a praga, a pessoa vira zumbi mais rápido. Ele acelera. Ele acelera o processo. Aí, eu acho que vocês foram na torre do Boba antes ou depois? Foi antes. Foi antes de entrar o Senhor Bigodes. A gente foi lá. A espontação de antes. O Valon virou sapo, desvirou sapo. Isso. Isso. Então, vocês foram lá. Eu lembro. Isso. O virou sapo, desvirou sapo. E o Boba pediu para vocês que ele está estudando umas páginas, né? Com escritos estranhos, né? Para tentar descobrir uma cura para a praga. Não foi isso? Isso. Foi. Ótimo. Então, ele pede se vocês acharem algum zumbi, levar para lá, para ele, para ele estudar no laboratório dele. A gente tinha dado uns vermes para ele estudar também, não tinha? Foi, para dentro da bota. Isso. Vocês deram uns vermes para dentro da bota para o Mago Borba. Isso. Beleza. Tem uns vermes para ele estudar. Então, depois, com o Sr. Bigodes, o Fábio deixa os bigodes com vocês. Ele meio que canta, assim, a verusca, né? E depois ele sai para investigar. Ele é o Fábio de Mello. É o Fábio de Mello. O Fábio de Mello. Muito encantador. Caris Bautismo. Caris Bautismo. Aí, para mim, era o Fábio da minha época, dos anos 80. O Fábio. O Fábio Assunção? Não, era nos Estados Unidos, era um cara que fazia... É um americano. É um modelão, assim, ele fazia capa de romance pornolite. É um americano. Agora europeu. Acho que ele é europeu, né? É, nos anos 80, ele era assim, ele era famosão. Parecia na televisão, todas as capas de romance é com ele, ele se engarrando a mulher, assim. Ele é um... Ele fazia vídeo de workout. É só você botar a Fábio no YouTube, Fábio Workout, você vai achar. É maravilhoso. E aí, você sai investigando a praga, vocês vão nas fazendas de trigo, onde vocês encontram os cachorros zumbis, um zumbizão monstro, fazendeiro lá. Fazendeiro. E você chega à conclusão que é a água do lago, da Aguon, que está propagando essa praga. Está contaminada. Os peixes estavam mortos também. Os peixes, os peixes estavam mortos. A gente descobriu que os reflens estavam indo embora porque não tinha mais peixe para eles pescarem. Isso, isso, exatamente. Então, aí, vocês chegam, depois que vocês vencem esses zumbis e tal, vocês estão voltando para a cidade, vocês passam pelas docas, onde tem uma comunidade de reflens pescadores. A Fisga Truta, o outro cara lá, ele, vocês conversam com ele, e vocês veem que o dono da taverna, o Pansila, Pansila, isso, o Pansila, ele está preocupado, assim, está tentando manter a população não tão desesperada, assim, com a praga, ele está com receio do povo abandonar a cidade de vez, e aí, os reflens viram para vocês e falam que, vocês perguntam para eles, vocês falam que tem uma ilha estranha que começou a aparecer umas luzes esquisitas, e que tudo isso está acontecendo desde que tiraram do lago um monolito negro, tem um monolito na beira do lago, eles encontraram no fundo do lago, levantaram esse monolito, e aí começou a aparecer um monte de luzes nessa, uma ilhazinha de pedras que tem lá no meio. Aí, vocês topam dar uma investigada lá na ilha, pegam o barquinho deles, o barco Coragem, o barco dos reflens, vocês vão lá para a ilha, quando chega na ilha, aí que vocês entram nessa caverna onde encontram criaturas horrendas, meio anfíbias, meio peixe, meio sapo, mais para peixe. A gente tinha visto um pessoal subindo, era antes de ir na ilha, a gente tinha visto um movimento lá, né? É, vocês viram um movimento lá, vocês viram umas sombras entrando lá na ilha. Isso. Isso. É, vocês viram umas sombras lá na ilha. Aí, quando vocês entram, vocês encontram o Chogotão, né? Vocês entram lá, parece uma criatura e tal, enorme, meio de óleo, e aí, ataca vocês, vocês vão lá, conseguem vencer o Chogotão, até que vocês chegam no... Uma dessas criaturas anfíbias foge e vocês chegam nesse lugar aqui, onde tem uma dessas gigantescas, uma cria de Dagom, enorme, e três dagonianos, menorzinhos, assim, meio que protegendo. E você vê que eles, os quatro monstros, eles ficam meio na frente de uma passagem. Parece que eles estão protegendo alguma coisa que estava lá. guardando um lugar. Guardando lá de lá. E aí, agora eu lembrei que a gente tem música. Que bom! Ah, o fato é que, tem uns de nós que estão infectados com a praga, mas eu não lembro como que a gente foi infectado. Eu acho que foi durante a batalha do... o jogotão lá? Não, foi na rua. Na rua, né? Isso. Foi quando a gente estava lutando com o zumbizão lá, com os cachorros, foi? Isso, isso. Foi lá que a gente ficou infectado. Lá vocês ficaram infectados. Então, tem alguém infectado aí? Eu acho que eu tô. Acho que tá todo mundo. Acho que só a Elsa que não tá. É quase a mesma coisa. Vou colocar aqui a galera aqui. Então, aí vocês, vocês entram lá no... Nessa caverna. Vocês entram na caverna. A caverna tá escura, vocês passaram do jogote, tá todo mundo bem destruído, bem sujo, com ferimentos e tudo, mas mesmo assim vocês progrijem, e seguem em frente, porque talvez no final desse corredor, no final dessa caverna, esteja a cura para a peste. A cura para a peste. Eba! Que está consumindo a galera. Beleza. Aí, quando vocês entram, aparece essa cria de Dagom aqui no meio, ela sai de baixo do meio das águas, assim, da caverna, essa caverna meio subterrânea do lago. Aquele cheiro de peixe podre vem muito forte vindo de trás deles e ao redor da cria de Dagom estão três dragonianos, ok? Que qual é o nome dos dragonianos? Dagoniano 1 vai chamar Dagoberto, Dagoberto, Dagonildes, Dagonaldo. Isso. Dagoberto, Dagonildes e Dagonaldo. Isso. Dagonildes é fêmea. É. Hermafrodita. E o grandão? Pode ser hermafrodita. E o grandão? O grandão, como ele é cria de Dagom, ele chama Junior. John Junior. Dagom. Dagom Junior. Dagom Junior. Junior Junior. Vai Juninho. Juninho. Dagom Junior, Juninho. Juninho, mais dois, assim. Juninho. Ele ainda é adolescente. Juninho. Ele é adolescente? É adolescente. É adolescente. Ah, então ele é what have. What have. Por isso que ele tá com essa cara aí de borrada. Eu tenho que lutar com esse porro. Eu tenho que droga. Eu queria estar jogando de game. Eu queria estar jogando Fortnite. Eu queria jogar Fortnite. Eu queria estar no Snapchat. É. No Snapchat. Snapchat. Aí o Dagom. Não, vai lá. Ah, rapaz. É muito chato. Nossa senhora. Chato. Vai lá, senão o rucor tá bem diferente. Vou cortar sua moça amazada. Vou cortar sua amazada. Whatever. 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 Tem que fazer aquela boca que cai assim. Beleza. Ai, meu Deus. Então, ok. Valon, pode rolar a sua iniciativa. Tem iniciativa. Valon. Eu tenho a minha destreza mais quatro. Vamos lá. É, vale. Ó. É. Dezoito. Elza, 22. Yes. Elza, 22. Verusca. Ou Verusca, três. 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 A cana é cão. Senhor bigodes. Eu tenho mais quatro. Senhor bigodes. Qual que era a destreza do seu bigode? Qual que é a destreza do bigode? Ah, é, mais três. Mais três destreza. Vou rolar aqui, ó. Senhor bigode. Quem falou? Todo mundo falou. Não, você ia falar. Quatro. Ah, deu quatro. Dele foi faquinho. Quatro. A cana é cão, tem quanto? Não foi ainda, né? Não. Cana é cão, não foi ainda. Cana é... é... mais dois. Mais dois. Destreza, mais dois. Dezoito. Beleza? Então, seu bigode foi quanto? Seu bigode foi quanto? Quatro. Quatro. Quem vai primeiro? E a Maristela Canecão? Dezoito. 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 Quem vai primeiro? Canecão ou Fallon? Não, agora a galera. Galera, agora eu vou rolar do Juninho. O Juninho vai estar muito distraído com o Free Fire no celular e vai perder tudo. É. Responde aí. É barra R. É barra R, né? É. Como é que ele está fazendo uma selfie na luta e vai perder tudo. É. Mais três. Então, deu nove. Yes. Para mim deu nove. Hashtag Bord. Agora os... Hashtag odeio minha vida. Hashtag odeio meu pai. Hashtag ninguém me entende. Hashtag... My chemical romance. Mas nem existe mais, né? Vamos lá. Dagoberto... Ele deve ser K-pop ou agora? K-pop. K-pop. É da ARMY. Ele é da ARMY. Ele é ARMY. Hashtag ARMY. Dagoberto. 17. 17. 17. 17. E... Dagoberto. 17. Eba! Elsa vai primeiro. Dagoberto foi só 7. Foi só 7. Dagoberto, 7. 7. 7. Beleza. Então, deixa eu organizar aqui. É... Como é que é? A descending. Isso. Por lá para cima. Yes! Está a Elsa. Primeiro a Elsa. Elsa Bjork Lunder. Eu vou direto no Juninho. Apertar que ele está saindo no WhatsApp lá, não? Está no WhatsApp. Está no WhatsApp. Snapchat Lovecraft. Snapchat dos deuses antigos. É. Você está no grupo da família. No grupo da família. É o Snapchat. No grupo da família. É. É. Para votar. Cuchula. Cuchula. Se nova. Manda nudes, Cuchula. Nudes. Então, é... Ele está no grupo da família. Ataque aqui, né? Ataque aqui, né? Ataque. Isso. Ele está vendo os tios dele mandando... Oi, yes! Yes! Eita! Malu. E aí eu vou comer o machado de batalha nele. Isso. Uhul! Ai! O que aconteceu com o dado? Onde? Não? Não, mas aqui... Aqui, ó. Deu 13. Deu 13. É, é. Deu 13. É, no segundo ataque, agora. Yes! Tem que ver qual que é o bônus do segundo. Como é que eu faço com o segundo ataque? Deixa eu ver aqui pra você. Só um minutinho. O seu primeiro ataque é com mais 13. O seu segundo ataque é só com mais 13, então é menos 6. Então é com... E tira 6, é isso? Isso. É menos 6. Então é 7? Esse foi o dano. Tá. É. Espera aí. Deixa eu ver. Aham. Deixa eu ver. É... 24. Ó, 24 foi o dano? Menos 7, né? Não é isso. Quanto? 17? 24. 24 foi o dano, caramba! 24 de dano. Isso. Nossa! Não, esse veio aqui não foi o ataque. Não. É. Esse foi o ataque. Pois é, foi o ataque, não era isso? Isso. É, o seu ataque total deu 18, acertou. Tá. Agora eu vou rolar os danos. Um já foi, né? Isso. Isso. O dano de 13 já foi. Isso. Ela ataca duas vezes. Uhum, né? 12. 12. 25 de dano nesse turno. Tá. Eita! Qual que é o negócio dele? Ele tem 60 de vida. Nossa! Menos 25. Nossa, mas foi quase metade já. Qual que é? É, o ACA. Você é 18. Dos bichinhos é 18 e do grandão é 20. Mas é que... Ah, não, então o segundo ataque não acerta. É, não acertou, não. Não. Não? Não. Então acertou o primeiro. Só 13. Isso. Isso. Ok. Agora é a Maristela Canecão. Ah! Ela toma um gole na cerveja dela e ataca. Quem que ela vai atacar? Vocês decidem. O Dagonaldo ali que tá perdendo. O Dagonaldo. Ela vai aqui no Dagonaldo. Tem que virar ela. A Elza foi em quem? No Dagonaldo, né? Não, eu fui no Juninho. Não, ela foi no Juninho. Ela foi no Juninho. É. Já. É. Já não perdeu tempo. Yes. Então rola aí pra Canecão. Beleza, pô, vou rolar. E vira ela no lugar certo, senão ela vai acertar o ar. Mais 5. É que ela tá bêbada. Ela tá atacando pra todos os lados. Ela vai rolar com mais 5. Pando Brasa. 19, acertou. Uau. É 18, né? Uhum. É. Nossa. O dano dela aqui é uma espada longa? Não, é uma espada longa. Não, é uma espada. É uma espada. Um D8 mais 6. Dando de espada. Mais 6 aqui. Legal, 12. 12 de dano, cara. Um 12 de dano. Agora o Valon. O Valon vai se esconder. Ele vai colar pra trás de uma dessas estalagnites aí. Shadow. E vai querer ficar escondidinho. Shadow guy. Yes. Eu tenho 60% de chance de me esconder perfeitamente. Eu vou rolar aqui a porcentagem. Eu tenho que tirar menos de 60. Se não for perfeitamente, seu pé fica aparecendo? Isso. Eu posso ver. Opa, eu tenho sim. Yes. Beleza. Então, aqui em cima aqui, tem uma estalagnite aqui. Aqui em cima. Aí o Valon dá um saltão assim, né? Pá, 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 pá. E fica lá atrás, ó. Então, é uma estalactite. Aí o Valon sobe. A que sobe é a estalactite. É. Aqui vai do pento pro chão. Não, é o contrário. O Valon vai assim. O Valon vai assim. O estalagmite é o que sobe, não é não? O estalactite é o que sobe, por causa do M. Isso. O estalagmite é a que vai do chão ao pento. É. O estalactite é o que cai. É o pento ao chão. É. Aí o Valon dá uma cambalhota assim, bate o pão na parede. E fica aqui atrás. Aqui é. No meio da sombra. Igual o Mocebo, na estalactite. Igual o Mocebo. Igual o Batman. É o Batman. É a sua noite, compadre. É o Batman. E aí ele fica, agora aí, ele, né, fica de cabeça pra baixo. É, lógico. Beleza. Então, aí você vai segurar a sua ação. Se eu conseguir entrar na mão, eu vou esconder. Não, não. A sua ação completa foi esconder no maguete. Beleza. Agora é o Dagoberto. O Dagoberto tá lá atrás. O Dagoberto vai em cima da Maristela, que tá mais próxima dele aqui. Vai em cima da Maristela. Então, o Dagoberto... Deixa eu ver aqui. Ok, mais dois. Então, Dagoberto, tenta dar uma agarrada e erra. Agora é o Juninho. O Juninho tá bambiando. O Juninho dá um ataque de área. Ele, o negócio dele aqui, começa a inflar assim, ó. Aí ele sopra uma toxina horrenda. Que a toxina vai... É... Freehand. Pegar toxina. A toxina vai pegar aqui assim, ó. Uau. Pegar essa área aqui. Mas vocês podem fazer um... Vocês vão fazer uma jogada de proteção modificada pela Constituição. Entendeu? Se passar do seu JP, rola o D20, sobe o bando de Constituição, tirar acima do seu JP, igual acima, beleza. Ah, meu Deus. Vai de Constituição. Erika passou. Eu não passei. Não, Verújica não passou. Não passou. E a Maristela? Rola da Maristela. O bando de Constituição dela é 2. Pega a metade do dano. E a JP dela é 15. Quem passou a metade do dano. Maristela é 2. Isso. Rola o D20, mais 2. Passou fácil. Ah, passou fácil. Beleza. Vocês dois que não passaram, a Verusca desmaia, cai no chão, assim, ó. Uf. Cai desmaiado com aquele cheiro horrível de negócio. Que é o seguinte, que ele sopra essa toxina, pra poder pegar a comidinha, né? O povo desmaia, ele vai lá e come. Vou virar sopa. É o lanche dele enquanto ele usa o WhatsApp. Isso. Rola um D4, Verusca. Rola um D4. Só pra ver quantas rodadas vai ficar. Um D4. Isso. Três. Três rodadas. Três rodadas. E aí a Verusca cai assim no chão, assim. E tá lá desmaiada. Mas se alguém der um chute nela, assim, que sabe, às vezes acorda. Ela tá desmaiada com o gás. Ah, é? Acorda. Com o gás da gás. Beleza, então, mas seu bigode é gato. Seu bigode é gato. Então, rola um D20. Se tirar de 11 pra cima, ele foi lá e começa a lamber você e a arranhar você pra tentar te acordar. Vamos lá. É. Mas seu bigode. Que gato é gato. Yes. Três. Acima de 11. Joga sempre erros aqui. Deixa eu ver. É. Flip vertical, flip horizontal. Isso. Passou? Passou. Então, ele tá lá. Ele tá lá. Batendo assim na cara. Batendo assim. Aí é o seguinte. Se... Vira, vira. Se... Não. To front. Ah, é. Tem que virar ela assim. Ela vira. É flip horizontal. Não. Flip vertical. Não. Seria flip. Teria que ser turn, né? Ah, é turn. Não tem. Não tem. Tem que ser na mulher. Isso. Assim, ó. É. Muda aí. Isso. Pronto. Pronto. Ótimo. Aí o senhor bigode tá lá lambendo o seu rosto lá. E aí rola num D20, um D4 pra ver quantas rodadas ele consegue tirar. Entendeu? Peraí. Rolador. D4. Isso. Três. Três também? Três rodadas. Beleza. Ele tirou tudo. Então, ele tá lambendo. Tá lambendo. Você vai ficar essa rodada sem. Na próxima, no próximo turno eu já acorda. Na próxima turno você já acorda. Nossa. Ele tá lambendo porque ele é um gato mágico. O senhor bigode é um gato mágico. É poderoso. Ele é um gato. Porque ele é um gato e gato faz isso. Exatamente. E ele é um gato mágico. Então, é... Ele é um gato mágico. E ele percebeu, né? O veneno. Ele tá lambendo e limpando. Tirando o veneno de vocês. Foi isso, seu bigode. Acho que eu vou levar ele embora. Beleza. É... Meu bascote. Então, foi o Juninho, né? Foi. Agora, é... O Dragonaldo. Isso. O Dragonaldo vai em cima da Maristela. Aí a Maristela... Pode vir. Tô nem aí pra vocês, não. Foi nem aí pra vocês, não. E era ela. Ela vai ser atachapada. Então, ela vira assim. Ela vai ser atachapada. Ela vira assim. E ele foi mesmo nela. Horizontal. Aí. Isso. Beleza. Ele acertou? Passou. Acertou. Ok. Então, eu vou rolar. É assim, ela. É um D6. É um 4 de dano. Não. Menos 4. Agora, a Dragonilds. Dragonilds vai em cima da Elsa. Pode vir. Ah, é. Ela tá ali do lado. Pegou. 19. Pegou, né? Pegou. Pegou. Não. Não. É 18. Não, mas ele rolou 19. Ele rolou 19. Ele rolou 19. Foi 17 mais 2, 19. E aí, agora, 4. 4 de dano. Yes. Agora, o Senhor Bigodes. Senhor Bigodes. Ele vai continuar me lambendo ou ele vai usar o turno dele e atacar? Ele vai usar o turno. Ele agora vê que você tá acordando e vai usar o turno dele e atacar. Ele vai atacar o Dragonilds. Aí, você vê que o seguinte, que os três olhos do Senhor Bigodes dão brilham, assim. Entendeu? E aí, ele ataca e dá um golpe no Dragonilds. Yes. Na Dragonilds. Na Dragonilds. Uma arranhadona. Tô errando direto aqui. Vertical. Yes. Então, ele vai rolar aqui, ó. D20 mais 2. Pra arranhar. Ele deu 17. Ó, que arranhadão. Acho que não acertou, não. Não. É 18. E agora, a Verusca tá desmaiada. Você acorda no próximo. Certo. Tá? Elsa Bjorklund. Vamos lá. No Juninho. Anda Brasa. Tchau, Juninho. De novo. De novo. Número ataque. Uhum. 26. Uhum. Yes. Deu demais. Deixa eu ver o segundo ataque se dá. Isso. Não, né? Não deu, né? Deu. 27. Mas ele... Eu não sei o caso. No seu caso, seria 19. Hã? Não, não. Érica, o segundo ataque, você tem que rolar separado. Você tem que abrir, porque eu sei, é um D20 mais 3, o seu segundo ataque. É, um D20 mais 3, mais força. No caso dela, é um D20 mais 7. É, um D20 mais 3, mais força. Um D20 mais 7, exatamente. Isso. O dano do primeiro ataque é... 10... Aí, foi flambo? Não, mas foi só porque o dado, um dado deu 1. Flambo não, gente. É, um aqui, o dado deu 1. Eu que tô viajando. Aqui dá vermelho, aqui, eu só sei. Mas, no segundo ataque, como é que eu faço? O que eu faço? Aí, você faz um D20 mais 7, mais 7. D20 mais 7. Pode pegar aquele dice roller, né? É, é R barra, né? Isso. É barra R. Barra R. Barra R. E é 20 mais 7. Mais 7. 9. Não, esse é o erro mesmo. É. Foi só 10, o dano. Beleza? Só 10. Maristela Canecão. Tá indo. Maristela Canecão. Vai continuar no Dagonalvo. Dagonalvo, manda a brasa. Vamos lá. Ela é... Ainda vai continuar em 5. E vai também. Dagonalvo. Ai. Ai. Valo. Agora... Como eu tô escondido, eu vou fazer um ataque furtivo no Juminho. Beleza. Então, você vai aqui pra cima e vai cair em cima dele, né? Batman. Isso. Eu vou atacar a distância, que eu sou melhor. Ah, tá. Eu vou ficar lá e eu vou atirar lá. Vai dar uma de besta? Eu vou atacar com o Cacará Dragão. Como eu tô escondido, eu tenho muita confiança. Eu vou atacar com duas flechas. Massa. Manda a brasa. Então, eu vou rolar mais 10. Esse foi lá, certo? Acerto. Acerto, ó. 29. Excelente. Acertou, beleza. Bonito. Muito bom, muito bom. É quase crítico. Quase. Mas vizinho, eu acho que eu beitava ali. Só tem... O crítico é... 20? 20. É. O crítico é 20, só que como eu tô furtivo, dando a vez estresse. Ah. Nossa senhora. Eu acho que ele foi pro saco, né? Eu rolo 2D8 com crítico vezes 3. Então, eu rolo 100D8. Mas não foi crítico, né? Não foi crítico, não foi crítico. É só que eu tô furtivo. Tá. Tá. Então, eu vou lá. Vou rolar 2D8. 2D8. Mais nada. 0. 2D8. Nossa, 14. 14 vezes 3. Nossa, vezes 3? Aham. Porque ele tava escondido. Nossa senhora. Eu dei 42 de dano, né? Você acertou no olho. Eu tava com 37. Eu acho que ele é alguém. Aham. Tá no olho dele. Virei ele. Ele tava com 37. Nossa. Ele cai no chão, é morto? Mortar. Nossa. Aí eu vou ter que rolar o moral com a galera ali, ó. Vou rolar a moral da galera. Vai ter que rolar a moral, porque ele é o filho do chefe. E os caras vão deixar o filho do chefe morrer. Beleza. O JP da galera é 15. Eu vou rolar a moral deles. Vamos ver. Ô. 22. Passou na moral. Ele falou assim, não. Não, Júmenio. Vamos vingar a sua morte. Vamos vingar a sua morte. Ele vai avisar o que tá acontecendo pelo WhatsApp? Eles vão manter a família informada ou não? Aí o Juninho caiu no chão da Goberto, foi lá, pegou assim e avisou. Mandou lá o WhatsApp e falou, ó, morreu. Morreu, velho. Deitaram o Juninho. Deitaram o Juninho. E ainda mandou uma fotinho pro Coutinho. E aí, da Goberto? Da Goberto vai em cima da Manistela. Ai, meu Deus. Será que nós vamos perder a Manistela? Não é nada. Vai estar o tanto. Oi! Eu vou atacar cego de raiva aí no Júmen. Aí ele atacou o Dagonaldo. Ele atacou o Dagonaldo. Ele deu concentração. E deu dano no Dagonaldo. Dá crítico aí no Dagonaldo. Deu quatro de dano no Dagonaldo. Você fica esperto. Ok? Aí, agora, Dagonaldo. Ih, vocês vão resolver tudo. Eu vou acordar, vai estar tudo pronto. Dagonaldo, catorze. Errou. Em cima da Manistela. Errou. Errou. Dagonildes. Dez. Errou. Em cima do senhor Bigodes, Dagonildes. Porque o senhor Bigodes acabou de dar um negócio nele. Errou. Agora o senhor Bigodes. Senhor Bigodes. Isso. Deu treze. Errou. Não, não pregou ninguém. Verusca, você acorda agora. Eu acordo. Isso. Ah, quem foi que me acertou? Ah, o Juninho. Eu não posso bater nele. Eu vou acertar no... No Dagoberto lá. Que está indo em cima da... É, eu tô meio tonta. Eu vou te ajudar, Maristela. Eu vou jogar os... Mísseis de gelo. Eu tô toda torta. Eu tô ardendo. Cai de mal jeito ali. Ó, mísseis de gelo lá no Dagoberto. Dez. Dez de dano. Muito bom. Dez de dano. Que caso. É porque um... Eu vou colocar o máximo. Não. Eu vou colocar o máximo. Menos dez. Em quem? No Dagoberto, que está para cima da... Melhor, já pode tirar dele lá. Elza. Eu vou... No Dagonildes. Dagonildes. Da Brasa. Ô, Valon, depois que você ataca, você deixa de estar furtivo ou o cara morreu? Não, se o cara morreu, não. O cara tem que me procurar para ele me achar. Ó, de dano no... Na Dagonildes. Na Dagonildes. Na Dagonildes. Gente, cuidado. Gente, olha o gênero. Gente, olha o gênero. Agora, segundo negócio, né? Segundo ataque. Isso, mais pede. É, entendi. Mais... Não. Não, Eron. Só uma dica, Erika. Oi? É que se você clicar aqui no chat e apertar para cima aqui no teclado, ele já mostra o seu último rolagem. Aí você não precisa ficar digitando. Entendeu? Para não digitar, como é que faz? Você só clica aqui no chat, como se você fosse digitar. Aí você aperta no teclado para cima e ele mostra a sua última rolagem. Ah, tá. Ah, que massa. Eu fiz agora, tá. É mesmo. Vi agora também. Doido. Interessante. Maristela Canecão. Maristela Canecão. Manda brasa. Rola aí para ela. Lá vai. Vai matar. Ela é... Ela é mais cinco. Deixa eu abrir aqui, cadê. Dá-se um roller. Dá-se roller. Deixa eu ver. Pam, 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 pam. Da gente mais cinco. Isso. Ai, foi bom. Ah, e o Dagonaldo dá um ataque livre nela. E ele errou. E ele... O ataque livre. Valon. Como eu ainda estou furtivo, eu vou atacar a Dagonildes, que está mais próximo de mim. Manda brasa na Dagonildes. Mesma coisa, mesmo ataque. Mais dez. Você ataca a Dagonildes e o Dagonaldo fala assim, não. Nossa, 28. Estava prestes para pedindo em casamento. Nossa. Sabe demais. É isso aí. Não deixe ir para amanhã que você pode fazer. Ah, tá mesmo. A mensagem aqui é dessa luta. Exatamente. Dois de oito. Como ali é o Cacara Dragão, tem mais dois ainda. Esqueci do outro. Dois de oito mais dois. Nove. Dois de oito mais dois. Nove. Dois de três. Nove. Ai, o Abel está furtivo. É bom demais. É bom demais, sonho. Bom demais, né? Um sete. Morreu. Nossa, já era. Roubou também. Já era. Tem que avisar lá no WhatsApp. Belly up, belly up, belly down. Belly down. Olha o Dago Alberto. Ele não ganha o peixe, então eles boiam assim, ó. Belly down. O Dago Alberto, ele viu a Dago Nildes, que ele também é afim da Dago Nildes. Era um triângulo amoroso. Ele olha, isso, é. Ele viu a Dago Nildes caindo com uma flechada. Aí ele olha para cima. Para ver se ele, eu vou fazer um teste aqui, para ver se ele encontra o... Quem é que está batendo, a família dele. Exatamente. Não viu. Ele tentou achar, mas o Val escondeu novamente. Ele viu a Dago Nildes. Eu estou achando. Ele está cego de ódio. Cego de ódio. Está cego de ódio. Não está chegando nada. Beleza. O Dago Nildes olha para cima, não encontra. E aí ele ataca a Maristela Canacão. A Maristela está só que esquiva. E não, ela está que esquiva. Ele está assim, tentando não derrubar a cerveja na caneca. E fica assim. Opa, opa, opa. Juninho já foi. O Dago Nildes já foi. Eu tenho que dar os corpos ali. Agora é o Dago Naldo. O Dago Naldo vai na Maristela. A Maristela está segurando a barra. Nossa. Lerou de novo. Esse... Senhor Bigodes. Monge bêbado. Tem tão ruim que ela até deu um gole na bebida dela. Opa. Vai em cima do Dago Beto, o senhor Bigodes. Deixa eu ver. Qual que é o dele mesmo? Ou vou rolar para ele? Fizemos um clã de anões para participar do concurso do Mustache. Aí a gente está esperando para ver quem vai ganhar. Legal. Mas e aí? Rolou? Como é que é? Passou. Acertou? Massa. O dano dele vai ser o quê? O dano dele é um D4 mais 4. Um D4? Peraí. Eu enrolei só o D4. Dois. Mais quatro. Seis. Seis de dano. Um menos seis. Esqueci de pôr o mais. Agora a Verusca. Agora eu vou finalizar esse da Goberta aí. Vou enfiar duas sacas de gelo, uma em cada olho dele. Eita. Que é para ele largar. Aí você fala assim, né? Bigode, sobe no meu ombro. Aí ele sobe no seu ombro e você vai. A sua vez para que ele não tenha um dono do seu nível? Mais tanto? Mais cinco? Não, mas eu acho que eu já coloquei aqui. Bônus de cinco. Já está. É dois D4 mais cinco. Beleza. Então foi isso. O máximo que eu posso dar de bônus é cinco. Já está aí. Beleza. Então é no da Goberta? É no da Goberta. Sim. Oito. Oito de dano dele. Quase. Show. Pausa. Pausa. Dagonaldo. Para largar desse otário. Yes. Achou que ia pedir o encasamento? Let's do this. Yes. Oh, passou. Ele passou. Nossa, cara. Que bom que a gente está nível 9. Que é outra sessão, a dor de Dragon Day, que a gente está nível 1. Eu acho que tem. Mas o que aconteceu com ele com o 9? Ainda está de pé, né? Ainda está de pé. Então vamos tentar aqui um segundo. 9 é o que ele está agora? Você já tirou? Não, vai fazer o meu nome. Não, vai fazer o meu nome. Ah, não. Então ele zerou. Não, não. Não, não. Eu tirei agora. Ele está com cinco. Deixa eu só ver. Ah, não. Ah, tá. Eu estava olhando o da Goberta. Ah, ele deu errado agora. Então a Goberta estava olhando assim. Vamos lá. Vamos lá que a gente está contra. A gente consegue. A gente consegue. A gente consegue. Apertar a setinha para cima uma vez, né? Não, não. Pode apertar várias. Por que não está aparecendo aqui? Estou aparecendo em um negócio esquisito. É que é alguma coisa que estava no teste. Quando você faz a rolagem automática, eu acho, ou não? Quando você digita. Deu certo. Oh, perfeito. Perfeito. Acertou. Acertou? Matou. Matou. Você não vai no mínimo vai matar ele já. Não precisa rolar, não? Não precisa rolar. Você não vai no mínimo. Você tem mais quatro de força? Ah, beleza. Mais um do dado já mataria. Yes. Rodou! O Dagoberto vai fugir ou vai encarar todo mundo? Agora virou um monte. Olha assim para ele, Alza, assim, ó. O Dagoberto, vamos lá, fazer um teste de moral dele. Ah, ele ficou com medo. Ele foi cortar tudo para o Dago. Aí ele vai tentar fugir. É aquele buraco ali, ó. Vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir. Aí, agora é a vez da Maristela. Olha lá, Maristela. Ela pode correr atrás dele e tentar cortar as costas dele. Você vai rolar para ela? Rola para ele. Rola para ela. Rola para ele, ele cai para 10, porque ele está fugindo. Entendeu? Então, ela vai se defender. Ai! Não! Não! Ela trancou as percas. Ela trancou as percas, dá muito bêbado, e ele some lá na caverna. Ah! Eu sou o próximo. Eu não posso atacar de longe ele. Hã? Eu quero atacar de longe. Pode, pode, pode. Ah, é porque você é a distância. É lá. Vai lá. Só que ele está bem longe, então, tem uma penalidade aí de menos 2. Nossa! Está sendo um grande shot. Mas ele também está a 10. Give me your best shot. Eu vou atirar, então, com mais 8, só. Então, vai lá. É, só mais 8. Só mais 8. Se atirar um, não consegue. É verdade. Barra R. Give me your best shot. Um D20. Ai, que suspense. Diga, está mais rápido. Mais 8. Foi a outra barra. Ele vai fugir. Nossa, não deu. Não deu. Acertou na louca, ele... Capota no chão. Está mais rápido que ele vai fugir. Capota no chão. Nossa, não deu. Morreu lá. Victory! É a dancinha da vitória. Vou botar aqui o... Aqui é o... Nelly Manson. Nelly Manson. Então, jóia. Bem, vocês escutam o rugido vindo daquele barulho... O que aconteceu com a Elza? O que aconteceu com a Elza? Agora sim. Vocês escutam o rugido vindo de lá e um... E um vapor... Um negócio pudre. Vocês vão querer seguir em frente ou vocês vão fugir de medo? Quero fugir em frente. Eu acho que não, né? Ninguém foge. É, não. Eu não vim até aqui para desistir agora. Então, ok. Então, me fala se mudou aí. Mudou! Mudou! Em cristais rosas e um portal. Um portal. Beleza. Mas eu esqueci de trazer vocês. Rapidinho. Tranquilo. Eu fico um tempinho sem jogar as três e esqueço os treinos e tudo. Também lembra rápido depois. É, lembra mais rápido. Só lembrar fazendo. Ok. Então, tem que selecionar essa galera aqui. Layers. Copy. Acho que é copy mesmo. E... Suming layers. So little time. Precisa aparecer aqui. Não. Ainda não. Paste. Apareceu? Não. Não. Not yet. Quiet. Que isso? Yes. E a gente desapareceu no void do negócio. Chegamos! 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 Não, maravilhados. Vai ajeitando aí. E... Deixa o gato perto aqui da belusca aqui. Deixa nessa linha onde eu estou colocando. Beleza. Beleza. Então, vamos narrar, vamos narrar, vamos narrar. Bem... Aí, à medida que vocês vão caminhando para dentro da caverna, vocês encontram uma escadaria. Essa criatura estava fugindo para uma escadaria que descia para baixo. Ok? Quando vocês começam a descer, principalmente quem está com a peste, começa a ficar muito nauseado. Entendeu? Que é todo mundo menos a Elsa, né? Isso, exatamente. Meu Deus, que lugar horrível. Mas aí, todo mundo rola um JP mais com. JP, modificado por Constituição. Ai, meu Deus, o que é JP? Jogar de proteção. Jogar de proteção. Um D20 mais bônus de Constituição. E tem que tirar igual ou acima da sua JP. Não passou? Eu passo. Passei. A belusca passou. Eu acho que eu não passei. Tem que ser acima da jogada de proteção. Quem não passou, agora está a menos um. Então, põe uma penalidade aí na galera. Beleza. Tem um jeito de botar um numerozinho aí, né? Tem. Rola para a Maristela. Rola. Deixa eu ver. Um efeito. A construção dela é quanto? Três? Quanto que é que ela tem para o save dela? O quê? Dois? Dois. Tá. Um D20 mais dois. Dezesseis. Eu acho que ela passou. Dezesseis? Massa. Acho que só eu que nem também. Então, só eu sei que está com menos um. Por causa de tonteiro. Porém, quem está com a peste, à medida que vocês vão descendo, vocês começam a escutar um cântico. Deixa eu ver se tem algum cântico aqui. Mas não é agudo, não, né? Se for agudo, eu vou pedir para a perusca parar. Não é bem... A perusca começa a cantar junto? Bem grave. Bem grave. Nossa senhora, que música horrível. Vou ensiná-los a cantar direitinho. Não. Ok. Deixa eu pegar aqui. Eu vi. Tem algumas músicas que não estão funcionando, porque a Fem Burst, era a música da Fem Burst, acabou. O que é a Fem Burst? É uma coisa que falam? Ah, a Fem Burst, é uma coisa que falam. Ah, a Fem Burst, é uma coisa que falam. Ah, tem alguns que acabaram. Ah, tá escutando ali? Uhum. Está escutando. Nossa senhora... Tá endorsedON... Mas... Lembra aquele vídeo daquela mulher asiática... Cantando já... Você lembra, Tjährka? Hum! Eu acho que ela tá no dentro do mar. Sei lá... Dentro de um barco, não sei. E já fica fazendo um tipo... JÁ VIÊ later. É! E fica um carinha com um violonzinho do lado acompanhando ela e ela fica... Nossa senhora, ai meu Deus, a gente vai encontrar aquele maluco lá do, do, o peladão lá do monolito Ah, eu esqueci o nome dele Sepulcrábio Sepulcrábio, ele vai tá aí, com certeza Ai meu Deus Ai, acredito que vocês vão descendo Tô reconhecendo, essa voz horrível, é dele E aí vocês vão descendo, estão escutando o cântico Nossa senhora Se isso é o cântico, eu não quero nem saber qual que é a briga Qualquer discussão Aí vocês estão escutando esse cântico esquisito E aí a galera que tá com a peste, começa a sentir umas coisas esquisitas Assim, uns tetáculos andando por debaixo da peste Ai meu Deus, que coisa, vocês acham horrível Parece engolir um monte de peixinho dourado vivo, vocês estão mexendo na barriga Não, não Olha, eu tenho certeza que o caminho é por aqui, porque quanto mais a gente desce, pior a gente fica Deve ser em outro lugar E o cheiro, assim, o cheiro de peixe podre vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte Nossa senhora E aí, o ar podre é a única coisa que vocês são capazes de perceber, tá muito escuro Até que se deparam com uma ampla sala cujo chão está inundado e esconde uma profundidade desconhecida A fonte do odor púntrito vem daqui Sob a água escura jazem centenas de trutas mortas Peixes, bagres, pintado, dourado Lula de água doce Que é um monte de fantasia, tem lula de água doce Polvo de água doce Camarão Tem uns tubarão de cabeça pra baixo Dois golfinhos O pé do petaruga A fonte... Onde é que nós estamos dando na Samarco aqui? Chegaram em pomadinho Chegaram em pomadinho? Aí, em dia, vocês vão andando nesse lago O lago está coalhado Ele dá até a cintura, assim Lago está coalhado De coisas mortas Que ondulam coletivamente o embalo da água Que está tremulando lentamente Como se algo estivesse nadando em suas profundezas Cara, eu não vou ficar dentro dessa água, não Vou fazer um negocinho de gelo Vou ficar assim Um icebergzinho Vou fazer igual a Elza pulando, assim Você quer fazer uma... A Elza não, a Elza da Frozen Vocês estão chegando nesse lago Cheio de peixe morto Você quer fazer, tipo, uma balsa de gelo? Você consegue fazer uma balsa de gelo? Não, vamos sair dessa água podre, pelo amor de Deus Fazer uma balsa de gelo Pra ficar todo mundo em cima A arquitetura, a sala Tem uma arquitetura antiga O lado está grudado, assim, no meu cabelo Está arrepiado, assim A arquitetura da sala Possui uma geometria anormal Com ângulos pontiagudos Arcos com colunas Repletas de entalhos de criaturas marinhas E seres e uns gigantes enormes Ciclópicos com um olho só, assim Gigantescos, colossais Parece o quarto do Valon, lá na mídia E quando você fala isso Parece o quarto do Valen Quando você fala isso O eco O eco sai outra coisa O quarto do Valen O eco vai assim Mate ele, mate ele Pegue os Mate, mate Pague os Mate os Mate os Pegue os Mate os Morte a todos Morte a todos Entendeu? E aí, à medida que vocês vão falando As vozes começam a se repetir E dar uma cacofonia Em torno de vocês Falando Mate, morte, morte Morte tudo Mate, morte tudo E aí, faz um JP de sabedoria Pra ver se vocês não endõem do cabeção Misericórdia Passei Passou? Eu sou uma pessoa muito sábia Ih, o Valen não tocou Nossa, tem um troço rosnando aqui, gente Vocês estão ouvindo? Vocês começam a escutar o barulho de algum Algo Não, passa lá em esgrota A Elza passou? A Elza passou? Não Opa Érica Microfone Baixa o microfone Desliga Desliga o seu e liga Porque deve ter isso A gente não está ouvindo ela Liga E aí? Fala Ok Fala de novo, Érica Oi? Voltou Voltou Mas é 6, não passou não Não, não passou Nem a Érica e o Valen Ah, foi a rola da Maristela Então, Valen É, rola da Maristela É, mais 2 Mais 2 também, né? Mais 2 Eu passei Maristela, passou fácil Isso Valen Valen e Elza Vocês estão confusos Estão meio tontos Assim, aquelas vozes Essas vozes ficam assim Mate, morte Morte a todo Morte, morte Em vários idiomas diferentes Estão entrando na cabeça de vocês Deixam vocês confusos Com menos 2 O Valen agora está com menos 3 Finalidades Você está sentindo aqueles Aqueles troços assim Dentro Os troços mexendo Parece que o negócio está andando Tem um troço mexendo sua barriga Tem um troço mexendo sua cabeça Exatamente E aí, quando vocês andam mais um pouco nesse lago Aí vocês veem uma coisa pulsando No fundo Lá no fundo Em cima Que parece enraizada Em cima de um altar monolítico É Parece que eu estou asbaforando no meu cangote aqui No lado oposto No lado oposto desse lago de peixes mortos E esse lago parece que liga no lago Então Vocês estão chegando na fonte da peste No lado oposto da água Uma criatura parece enraizada Sobre um altar monolítico Acima do nível da água O altar foi claramente pensado Como um local de adoração profana A criatura disforme Parece uma mistura de planta Peixe e polvo Com tentáculos finos Pele lisa E um tom brilhoso de azul escuro A criatura é imensa, enorme Ela tem assim uns 10 metros de altura E diante de um grande diante de vocês E parece estar lançando esporos pequenos Que formam nuvens Verdes e fosforescentes em seu entorno Esses esporos são expelidos por ela Que claramente Parece que ela sofre Ela faz assim E soca esses esporos E aí À medida que vocês vão chegando Vocês veem que na frente da criatura Duas novas crias de Dagon Levantam De baixo De baixo do meio das coisas podres E Atrás dessa criatura À medida que vocês vão chegando Vocês veem Que tem um monolito negro Tem um monolito negro Atrás dessa criatura Ó Meu Deus É um troço Olhando Que mongonga é Aí à medida que vocês chegam Opa O Milton está apanhando de novo À medida que vocês chegam A lá Deixa eu ver nada É para a gente ver alguma coisa Ainda não apareceu nada para nós Ainda não apareceu nada para vocês Pode ver para a nossa cara Que ainda não está de surpresa Apareceu não? Não Não Ainda está aqui em portal Com as escadas Só o cenário Ai, aqui diz que é Conexão no servidor Agora sim Apareceu Ai Ai meu Deus Que mongor é Uma puta Ele está meio que punçando Moníacas Exatamente Asas É um cocum com asas Isso Cortar as asas dele E aqui Desse negócio Aqui de cima dele Ele vai sair Ele tem uns olhos aqui E tem uns poros nele Que fica soltando Esses poros E aí Do Vamos lá Eu estou apanhando de novo Vamos lá De lá de dentro Saiem duas crias de Itagol Aos irmãos do Juninho? Aos irmãos do Juninho Essa criatura Ela chega Essas duas criaturas Começam a avançar E a criatura para E fala assim Ela fala assim Por mais de mil anos Estou aqui preso Neste plano Ridículo de vocês Por mais de mil anos Tento sair daqui Mas não consigo Não posso Eu estou preso Nesse plano miserável Então vou destruir Esse plano por dentro Por tudo Porque Itagol Me aprisiona aqui E vocês Têm duas escolhas Ou serão Alimento Para minhas crias Para essas Para as crias não Para os meus dois sentinelas Que Itagol colocou Para mim Ou Se vocês Se entregarem a mim E jurarem Me libertar Yes Eu poderei dar-lhes Uma dádiva Uma dádiva Maravilhosa Uma dádiva Vocês serão Como eu Ah não Ou esta perfeição Desse meu corpo Maravilhoso Que tal se a gente Só te mandar Para o seu plano E cada um Ficar assim Com a sua cara O que você acha Eu vou falar Para ele assim Cara Cara Você é burro Que loucura Cara Esses bichos aí Perto de vocês Não são seus sentinelas Não Esses dois São seus carcereiros Eles estão aqui Para Impedir que você saia Tem que botar na real Isso mesmo Fala Você é burro Cara Carcereiros Não Não Eles guardam Este prisioneiro De Dagon Calem-se Vocês Olha aí Olha o maluco Aí Lá Aí ele fala Para esse aqui Como é que ele chama O primeiro cria De Dagon Não era um juninho Esse aqui Esse Esse é Esse é o irmão Dagoninho São irmãs do juninho Lá É o Dagoninho Danoninho Danoninho Dagoninho Danoninho Dagoninho Danoninho Não Esse é o Dagoninho Danoninho Ah Dagoninho Danoninho E o outro é Esse aqui é o Felipe Tem cara de Felipe mesmo É E aí o Sepul Cravo Fala assim Não Criatura Você está querendo Ele se libertar De mestre Dagon Como é que a criatura chama Hã? Como é o nome Qual é a vossa graça Dessa criatura É 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 salsicha youtuber. É bem estranho, combina que troca. Então, beleza. Aí o Sepulcrávio começa a chicotear o Pink Malink, a Eldorfin, a Criestelar, a criatura ancestral. A criatura ancestral começa a chicotear assim e a criatura continua soltando mais estornos. Eu vou quando ela fala assim Rápido! Mais escravo! A vila de Maral tem que perecer hoje! Mais! Mais! E bate nele e ele solta mais esforços. Eu vou continuar falando aí com o Pink Malink, eu falo assim, tá vendo? Eles ficam te maltratando. Eles são seus parceireiros, não são seus guarda-costas. Quem vai perecer hoje é o Sepulcrávio. Cole-se o bônus! O Dagoninho fala e o Felipe, vamos lá, irmão! Pelo visto, eles mataram o nosso outro irmão. Não, não matamos. Vocês não sabem. Ou vocês escutaram no WhatsApp? Já viram? Passou na gente no WhatsApp. Isso aí é possível a gente ver. Você fica no WhatsApp em vez de trabalhar. No grupo do Tchum Cuchum. Isso aí é fake news. E aí os... Fake news. Fake news, fake news. Fake news. O Felipe e o Dagoninho, eles vão ainda em direção de vocês. Aí tem outro problema. Cada vez que o Sepulcrávio dá uma chicotada no Elder Thin, o Elder Thin solta mais esporos. Então, tá difícil de respirar. Todo mundo faz um teste de constituição e se não passar... Jogar de proteção, né? Isso. Tá a menos dois. Ah, eu passei. Nossa senhora. Nossa, você já tá a menos cinco, Valon. Tá a menos cinco. Nossa, mãe. Deixa eu pegar uma magia bem forte aqui pra dar um jeito. Beleza. Por que é menos cinco? É menos um, menos dois? Tem mais? Não, é que o Valon tá com vários... Eu tô com todos os debuffs. Ele não passou em nenhuma jogada de proteção, então foi acumulando. Entendi. Eu passei. Então eu ainda tô full. Faz o da Maristela. Maristela. Vamos lá. Nossa, a Maristela tá top. Top. Que bom. Tá topster. No azeitster. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se vale a pena fazer. Nossa. Não, acho que... Eita. Vamos lá. Aos bichos a menudo. Vamos lá. Deixa eu botar eles aqui. Ed turn. Ed turn. Ed turn. O sepucravo tá lá do lado, chicoteando. E você vê que a mão dele tá brilhando, assim. Tá pronto, tá entrando a porrar também. Finalmente vocês vão acabar. O olho dele brilha, assim, com uma luz negra, assim. O ídolo está com vocês? Isso tá mais fácil do que eu imaginava. Não tá não. Não tá não. Não tem o que você tá falando. Você tá muito doido. Aí todo mundo já rolou a iniciativa? Não. Ai, meu Deus. Iniciativa. 15. O valor e a verusca deu 13, cada um. A sua penalidade influencia nesse teste ou não? Influencia, Mitro? A penalidade influencia. Influencia, porque você tá fraco. O meu deu 8, o meu deu 8, então. É, porque eu tô comendo 2, o meu deu 14. O meu deu 13 também. Então calma, calma, calma. Então a Elza foi quanto? 13. Isso. E o... Só, só, só. É... Valon... Deu 8. 8. Elza, 13. E a verusca? 13. 13? Beleza. Elza, verusca 13. E o Valo, 8. É isso? O senhor Bigotes? Isso. Enica, deixa eu tirar uma dúvida. Se eu fizer uma magia do mesmo elemento das criaturas, elas vão ser imunes, né? Bom... O que eu tava pensando aqui? Tem uma magia que chama Círculo Tentacular. Se eles são criaturas tentaculares, não vai funcionar? Não é assim. Como é que é? Eu tava pensando em fazer uma magia chamada Círculo Tentacular. Mas se já é do mesmo elemento deles, não vai funcionar. É uma magia de proteção? Não, ela vai criar tentáculos, um raio de tentáculos viscosos que vão agarrar as criaturas. Não, mas isso aí... E aí vai aprisionar e esmagar, se ela pegar. É, mas isso aí não independe. É independente, né? Nossa, é forte, hein? Então, é que eu consigo. Qual o clima que eu tô no turno? Vocês não tão no turno, não? Não, não. Ah, espera. Ixi. Quer dizer que a gente só vai apanhar. A gente não vai nem ter a chance de atacar. Deixa eu... Fazer tudo de novo, então. Beleza. Add the turn. Add the turn. Tá todo mundo no turno? Sim, agora somos só nós. Agora os monstros estão entrando. Então vale um oito... Ah, dá pra vocês mudar? Não? Uhum. Então vai colocando aí, todo mundo. As músicas sumiram aqui. Elas param. Não, assim... É porque... Ah, não rolê do Sr. Bigode. O Sr. Bigode é cinco, né? É. Quanto que o Sr. Bigode tem a canecão? O dela acho que ia dar com... Três? Não sei. O do Sr. Bigode deu catorze. Hum. Tá botando só a canecão. Precisa de estreza. Você tem a destreza da canecão aí, Nitro? Destreza da canecão? Uhum. É... Mais três. Desfocou. Vou rolar pra ela aqui. Dezessete, a canecão. Eixe, tio. Ah, agora pegou. Yes. Resolução. Beleza? Tá faltando agora só os monstros. Hum. Queria fazer uma tempestade glacial nessa sala, mas vai pegar todo mundo. Tá, passa, passa. Gente pequena fechada. Não, vai pegar até vocês. Pois é. Todo mundo, que eu digo, é all of them. Hum. Fazer as contas aqui, que eu tenho que calcular o dano da minha magia. Muito. É, é por isso mesmo que eu tenho que fazer as contas. Ah, parece que tá saindo isso. Resolução. É, é por mim. Então, eu tenho que fazer as contas. Mais... 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 Um, dois, dois, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Força-19, o modificador é quatro? É quatro, né? Sim Então vamos lá Bora lá Ok, então primeiro Maristela Canecão É ela que vai começar Não sei o que é pior, rolar uma para todos ou não Vai sair todo mundo antes Vamos rolar do Danoninho Do Felipe Essa é do Felipe Felipe Esse é o outro, o Danoninho Foi 15? 15 E agora o Sepulcrávio Foi cinco? Cinco Bater nele antes dele bater nele Agora a criatura ancestral Um pink malinque Dez Descebe Maristela Canecão O que é esse amarelo aqui? É porque você dá com o mouse em cima, o Danon Na ordem Ah, ia aparecer aqui Ah, tá Ah, esse é novo, né? Não lembro O Valão O Valão O Valão tá com um caracolzinho ali Uhum Todo bem Nossa, Maristela Manda brasa Moristela Ainda tá tranquilo e calmo Vai jogar com mais oito Então o que ela vai pra cá? Com o quê? Danoninho? Ah, no cara, né? No Sepulcrávio? Sim Beleza, então eu vou dar um montinho nele Não, tá Agora o Sepulcrávio Ele tá Aqui é tipo um altar Ah, então ele tá fora de alcance Ele tá longe Ele tá fora de alcance Vocês tem que Porque o Dagoninho e o Danoninho Tão na frente do Sepulcrávio Tá Certo Então É pra chegar no Sepulcrávio Deixa o Sepulcrávio comigo Tem que passar dos dois Beleza Então ela vai no Dagoninho Isso Vamos, errou Ê, Canecão Já esclareou o Canecão? Não, deve ser por isso que tá ruim É, ela tá Tá Burrada aqui Ficou sem Ai, miserável Valão, dá uma cabeçada Dá uma cabeçada nele Vai dar uma cabeçada nele Tum, 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 tum Então, a Maristela atacou? Atacou e errou. Já passou. Ah, ok. Então, agora o Dagoninho. O Dagoninho. O Dagoninho vai... Acho que a Maristela atacou primeiro. Então, o Dagoninho vai em cima da Maristela. Vai dar uma agarrada nela. Porque ele é payback. Ele é payback. É de errou. 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 Senhor Bigodes. Senhor Bigodes vai atacar esse... O Felipe que está na frente dele. Vai tentar arranhar. Vai dar um salto assim. Tentar arranhar o Felipe. Olha o ataque do Senhor Bigodes. O ataque dele é com a destreza? Mais cinco? Mais cinco. Mais cinco, né? Mais cinco. Não. Ele tirou dezessete. Beleza? Quase. Quase. Você quase acertou. Agora Verusca. Eu. Tá. Eu quero fazer uma magia. Que ela se chama círculo tentacular. Isso aí. E ela funciona da seguinte forma. Ela vai conjurar um círculo de tentáculos viscosos. Cada um deles com três metros de comprimento. Aqui não diz quantos tentáculos são. Só diz o alcance. Que é trinta metros mais três por nível. No meu caso era trinta e nove metros. E ela vai durar nove turnos. Que é um turno por nível. Aham. Esses tentáculos eles vão tentar agarrar. Fazendo ataque de toque, né? Ataque de agarrar. E o bônus de ataque deles vai ser total dezenove. Que é dez mais o nível do mago. Se eu conseguir agarrar, a criatura agarrada tem que fazer uma jogada oposta de força contra o tentáculo que tem força dezenove. Se o tentáculo agarrar, ele vai levar um de seis mais quatro de dano por turno até a magia acabar. Então se eu conseguir agarrar todo mundo aí, isso é bom. Não, não. Mas todo mundo não dá. Você tem que escolher. Ou você vai... Deixa eu ver. Quantos metros que tem de diâmetro? De diâmetro vai dar trinta e nove metros. Só uma pergunta. Você falou que era trinta, mas três metros por nível. Ah, é, né? Dá cinquenta e sete metros. Cinquenta e sete. Eu fiz a conta errada. Cinquenta e sete metros. É muita coisa. Ah, tá. E aí que não diz a quantidade de tentáculos que faz na descrição da magia. Eu acho que ele pega todo mundo, né? Todo mundo que estiver na área. Se tiver dez pessoas, dez tentáculos. Porque é uma magia de área. Só que será que aqui diz todo na área, mas aí não vai pegar gente. Vai só... Bom, normalmente quem escolhe isso é um conjurador, né? É igual a uma constrição. Não, mas é três metros por nível, mas tem um limite, tá? Ah, tá. Tem um limite. Não é forever, não. Eu sei que eu acho que o limite é de cinco níveis. Eu acho. Eu estou lembrando disso. Por todo nível, então. Mas tem um limite de nível. É, mas se for cinco, já dá quarenta e cinco metros. Aqui diz assim, ó. Qualquer criatura que entre na área durante o tempo de efeito da magia será imediatamente atacada. Então, será que a gente... Ah, é todo mundo, então. Então, tá todo mundo. Então, não compensa fazer, senão vai se voltar para a gente. Não, não. Conjura lá no meio, lá. Planeja para pegar só eles, ó. Mas é que, por exemplo, os dagons ali estão corpo a corpo. Então, mas se eles tiverem... Se você planejar jogar lá no meio só para pegar eles, a gente não entra. Deixa eles se matando lá. Eu acho ótimo, daí. Porque impede eles de atacar a gente também. Mas não. Mas, olha. Qualquer criatura que entre na área, vocês não vão poder atacar copa a copa eles. Vocês também vão sofrer ataque dos tentáculos. É caótica essa magia, entendeu? Aparece um monte de tentáculos e fica batendo todo mundo que entra na área. Se você for entrar no traço, você vai tomar levado também. Eu achei super legal. Eu acho que... Não, ela é legal. É legal. Só que os tentáculos são imunes a qualquer tipo de dano. Você não vai se livrar dele. Então, mas enquanto durar, eles vão ficar impedidos de atacar a gente também. A gente vai ficar parado esperando acabar no ar. Eu ataco de longe, gente. De longe eu sou melhor. Deixa comigo. Ou eu posso fazer também, acho que é mais legal o cone de gelo. Que aí eu posso direcionar. Pode ser também. É, eu acho que é mais... Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o cone de gelo. Que a jogada de proteção é com destreza. Cria um cone de gelo com 1,5m de comprimento e 30cm de diâmetro por nível do mago. O cone sai de suas mãos e causa um D4 de dano, mas um de dano por nível. E daí, se a criatura não passar na jogada de proteção... Não, eles podem... Não, pode lançar. Pode lançar. Eles podem... Porque a cada rodada, a cada rodada, eles fazem uma jogada de força para tentar escapar. Se eles escaparem, eles andam pela metade. É só isso que está falando aqui. No círculo tentacular? É. Olha lá. Criaturas que eventualmente conseguem se levar aos tentáculos, terão sobrepimentação reduzida pela metade. Os tentáculos são imunes a qualquer tipo de dano enquanto eles duram. Né? Uhum. É isso. O tentáculo agarra a pessoa e dá um D6 de dano. Mas, na outra rodada, você vai ter que fazer os ataques do tentáculo de novo para ver se agarra a pessoa. Então... Para ver se mantém agarrado, né? É. Por exemplo, o tentáculo agarra os dois bichos. Agarra o sepulcrado também. É, porque a outra planta não tem... Agarra os três, porque o ataque dele é 19, então ele bate, ele agarra os três. Bate na... Bate nos três. Aí eles fazem uma jogada de resistência toda rodada para ver se eles conseguem escapar. Entendeu? Também, né? Não pode dar abraço. Agora, se vocês entrarem lá, vocês vão sofrer um ataque de 19 também. Então, faz assim. Entendeu? Pessoal, mantenham-se afastados. Isso, anda para trás. Vamos lá na minha. Umuguga e feide e tal. Não, pessoal. Umuguga e feide. Vou fazer meu... Capitão do Nagatica. Beleza. Então, agora eu tenho que fazer... Eles têm que fazer a jogada de proteção deles? Isso. Isso. Não. Entrou. Entrou. Agora, você entrou. Agarrou. Porque o ataque é 19 e eles têm 18. Então, já entrou. Agora, você rola o dano. Tira o dano deles. É, tira o dano deles. Na rodada deles, eu rolo para ver se eles conseguem escapar do ataque. Se eles escaparem, eles atacam com metade do movimento. Beleza. É um de seis mais quatro. Tranquilo. Foi oito de dano. Oito de dano. Entrou. Beleza. Então, tira oito de dano de todo mundo aí. Menos oito de dano. Tem um maior que o outro? Ah, só aumentou. Menos oito de dano. Não se aproximem. Menos oito de dano. Do pessoal. Menos oito de dano. Aí, é melhor vocês esperarem e eles virem. Entendeu? Você não tem saca de arremesso, machada de arremesso? É, eu tenho umas coisas de arremesso aqui. Você tem umas machadinhas? Começa a tacar pedra neles. Começa a tacar pedra. É uma machada. Linda. Você tem machada de arremesso. Dá dois de quatro. Vixe, é forte pra caramba. Pois é, mas como é que eu faço o ataque? Você vai fazer o ataque à distância. Ah, tá. No seu caso, você está fazendo banho. No... É... No... No quem? No Sepulcrávio? É, né? É, você está de longe. Taca de longe. Acertou. Ah, aqui, ó. Aqui. Ai, meu Deus. É porque essa regra não está explicada ali. A bola de fogo, ela aumenta 1d6 por nível. Até o máximo de 10d6. Entendeu? Então, o máximo de níveis é 10. Acima de 10, acabou. Tipo, o mago de nível 12, ele não consegue fazer... Porque é pra manter o sistema equilibrado. Ah, sim. É, o misto mágico é até 5. Você ainda está dentro do seu nível. Quando chegar no 10, aí as magias param ali. Bate no teto. É, porque se não é ali, começa a ter aquele problema, né? Aham. O dano dela... O seu dano dá 1d6 mais 1 por nível? Não, é 1d6 mais 4 só. Ah, tá. O dano não sobe com o nível. O dano é... É. O dano diário. Isso. Elza. Primeira coisa, o machado. É. Tem para o segundo, Elza. O segundo coisa. Segundo ataque. Esse primeiro dano deu 10. 10. 10. 10 aço. Show. Segundo ataque. Fale que ele não volta o machado, hein? Ah, meu. Eu fiz errado. É o rolê... É 23, mais... É mais 7? Ou não? Mais 7. O segundo é mais 7. É, mas deixa eu confirmar que o dela... O segundo é com destreza. É com mais 6. Ah, tá. Então é 29? 29. Hum... Deixa eu ver... Ela falou 11. Aham. 11, mais 6, dá 17. Não passa. Não passa. A CA dele é 18. É 18. Todos eles. Beleza. Agora o Pink Malink. O Pink Malink, ele toma uma lambada de tentáculo e aí ele começa a berrar. E aquelas vozes todas vão entrando. E todo mundo assim, todo mundo faz um jogado de proteção. De sabedoria agora. De sabedoria. Um de 20, mais vozes de sabedoria. Passei. Não. Eu passei. Isso. Eu passei? Não. Eu passei. Eu não passei. Eu não passei. A Elza... Todo mundo passou? Não. A Elza não. A Elza não. Foi 11 o dela. Qual que é o jogado dado de proteção dela? Foi 11. Isso. É o seguinte. Vocês vão tomar dano psíquico. Tá? Tá. Quem passou, leva a metade. Isso. Quanto que é o da caneca? Não, não, não. Quem passou, não toma. Fica só com a mão de cabeça. Quem não... Da caneca é creio. Eu tô jogando tudo sem tirar dois aqui. Tem problema não. Tem problema não. É de que eu lembrar isso aqui? Tem que me dar um papel. Não. Tem que me dar um papel. Tem só o tamanho do dois aqui. Eu pude. Não, mais ou menos dois. Mas ela não olhou pro papel. É. Esse que é o problema. Tem problema não. Não, eu acho que você acertaria. Você vê? Eu não acertaria com a penalidade. Ah. Hein? A da caneca é 3 a sabedoria dela. Pode jogar. Tá bom. A caneca é 3. E ele tá... Uau! Uau! Morte! Morte pra todo mundo. Eu odeio esse plano. Eu odeio esse mundo. Quero matar todo mundo que tá nessa dimensão. A caneca eu não faço. Vocês escutam na cabeça isso? Nossa! Aí quem não passou tomou 2T8 mais 2, 17 dano psíquico. Pariu! Isso é dano psíquico. Então é o seguinte, esse é um pseudo-TV, entendeu? Você acha que você tá sangrando assim e vocês vão tirar normal. Mas se vocês chegarem a zero com dano psíquico, vocês entram em coma e viram vegetal. Eba! Mas não morre. Beleza! Então, anota em algum lugar aí, assim, os danos que são psíquicos e os danos normais. Pode ser qualquer vegetal? Pode ser pepino, pode ser abóbora. Pode ser repolho. Pode ser repolho. Então o Pink Malick deu lá o... É o Pink Malick? Tá bom, lá, lá, lá. E não sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Pink Malick, eu não vou te mandar. É, eu não vou te mandar. Só uma dimensão, não. Eu vou te mandar pro inferno. Meu Pokémon favorito é o topside. Vamos lá. Falam. Eu gosto do Sidra. Valo. Eu vou fazer o seguinte. Antes de tudo, eu vou beber uma porção que eu tenho de velocidade. Ah, eu que eu gosto do Codinga. Codinga, Codinga. Eu vou tomar uma porção de velocidade que eu tenho. Pra dar uma diminuída nesse debuff aqui. Tá, vai me dar mais dois. Então eu fico menos três só. Menos três. O cara é um suco, né? É o viciado em droga. Eu tô meio assim, tá. Um pra subir, outro pra ficar assim. Nossa, eu tô jogando um jogo no Xbox que se chama Graveyard Keeper. E o cara anda muito devagarzinho. Aí eu aprendi a fazer a porção de velocidade. Eu não consigo ficar sem, porque eles estão olhando igual a tartaruga. Eu falei, meu Deus, eu tô viciada. Porque toda hora ele toma, ele toma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir a minha formação padrão e vou me esconder. Você vai esconder? Vou. Beleza. Então eu tô com a penalidade de menos três só, eu tenho que tirar menos de sessenta e três. Então aí você vai virar fumaça, meio sombra mesmo. Ah, não, não consegui. Então é só você mergulhar, assim. É, mas melhor, ele vai me ver. É, não passou. E eles são criaturas de água, né? Então se mergulhar na água, lutar com eles é difícil demais. Você não passou, né? Não passou. Aí o Felipe. O Felipe vai fazer um teste pra tentar se soltar. Certo. É um teste de força, né? Então rola um D20, uma jogada de proteção de força. Mais quatro e tem que tirar acima da jogada de proteção dele, que é 16. Então tem que tirar mais de 16 aqui. Nossa! Então ele tomou, ele conseguiu se libertar do tentáculo e aí ele vai pra cima, vai pra cima do... Tem alguém que bateu nele? A Elza? Atacou ou não? Atacou ou não? Não. Atacou ou não? Atacou, mas vou ser procurado. É, ninguém vai ser procurado. Então ele vai em cima da Elza, que atacou o chefe dele. Então ele começa, ele vai andando lento, tá? Como ele tá lento por causa dos tentáculos que estão agarrando ele ainda, então ele não consegue te atacar, mas ele sai da linha dos tentáculos e chega perto de você pra fazer um ataque ou pacou, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Só uma dúvida, Newton. Toda vez, todo turno eles têm que fazer um teste pra escapar ou esse que escapou tá escapado até o final? Esse que escapou, ó, porque no caso dele ele tá se deslocando em direção a vocês, então ele tá saindo do circo. Então, nesse caso... Ele vai ficar lento, mas ele não vai mais se agarrando. Mas se vocês empurrarem ele pra lá de novo, aí é tudo de novo. Quem entrar, se vocês entrarem lá, eu tô imaginando que é um tipo de videogame, né? Aquele negócio de tentáculo ali, rolando, né? Quer ver? Ó, vou botar aqui, ó, pra gente... A Maristela, ela tá muito bamba, eu tô cuidando pra ela não cair, ela deu um tentáculo. Então aqui, ó... Tá atrás da Maristela. E a gente, quem que começou o turno foi... É, não chegou no meu turno ainda, então é o primeiro turno. A magia vai durar nove turnos. Dá tempo pra vocês matarem ele, hein, gente? Dá tempo, bora, bora. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o... O ciclo aqui, só pra gente lembrar. O círculo do caos. Eu ia ter desenhado no freehand, mas fica mais legal. Fica. Ó, tá amarelo aqui. Então, os tentáculos aqui... Então, quem tá aqui, tá no tentáculo. Você pro cara, tá batendo o chicote dele nos tentáculos, assim, tentando cascar fora. E os tentáculos estão batendo na Hilda, enfim, que ela tá presa, tá amarrada, então ela vai ser espancada até a morte. Então, o Felipe consegue sair. O Felipe consegue sair. Agora é o sepulcrável. Ixi, obrigada, gente. O sepulcrável levanta o negócio dele, ele rola, roda assim, uma energia, uma energia, no chicote dele, uma energia púrpura negra. Começa a se formar, assim, aí ele faz assim, ele joga em direção desses três aqui, ó. Ele tá jogando em direção da verusca, mas vai estourar nessa região aqui. Aí a energia, a energia púrpura, ela vem, ela tá vindo lá dele, free hand, ela tá vindo lá dele, e ela vai pegar essa região aqui, ó. Tá? Energia púrpura. Aí, verusca, você pode tentar uma contra-magia. Certo. Uhul, tá? Pode tentar uma contra-magia. É... É uma magia específica ou não é? Não, é uma regra caseira. Você usa a sua... A sua... É... Isso eu diria alguma? É, contra-magica. Porque eu nunca usei esse negócio de contra-magica, então eu achei legal. Uhul. Ah, você vem gastar uma magia do mesmo ciclo superior pra combate-la, como se ela tivesse sido lançada. Uhul. Essa magia dele é de ciclo 4. Você já tem ciclo 4? Tenho, tenho. Eu já tenho até nível 5. Essa dos tentáculos é de nível 4. Essa é tipo um fireball. Certo. Então você gasta uma de nível 4 pra fazer uma contra-magica. Você vai querer fazer? Vou, vou fazer. Eu tenho que jogar... Agora eu só não sei como que seria o teste. Tem que ser o teste da magia que eu escolhi. Lançada a contra-magica, os dois personagens deverão rolar um de 10 e somar o resultado ao nível. Caso o personagem que lançou a contra-magica saia vitorioso, a magia lançada pelo outro será anulada. Caso o personagem que lançou a contra-magica vença por uma diferença de 10 ou mais, a magia poderá ser redirecionada pra quem lançou. Tá? Então você rola um de 10 mais 9. E o bicho lá vai rolar um de 10 mais 9 também. Ai! É 9! É 19? É 19! Pui! Vamos ver. Nossa, 12! A diferença é 7. Então você só não mora a magia. Só. Então você... Aqui não, sepulcrage! Tu show no peste! Pode cantar, oficina de chuva. E aí a bola de destruição desintegradora, que é 100 versus 10, que vocês iam ter que rolar e morrer, desapareceu na sua frente. A gente ia ter que rolar e morrer? Você rola ou morre, se não passar a bola aí, aí beleza. Ai, meu Deus! A bola de desintegração absoluta. Eu quero essa magia, que a pessoa rola e morre! Ela não morre, ela não morre. Olha lá. Que nóis! Aí você procura... Maldição! Aí ele olha assim... Foi isso! Eu adorarei de você, criatura de gelo. Ai! Gelo feito de esgoto. Nossa! Ah, não! Esse é o maior insulto que você pode ter falado com a Veruca, viu? Eu, você procurável, acabarei com a sua raça, sua maga. Você pode gritar. Como você chama para eu fazer um desenho, se eu importar um monte de espeto em cima de... Eu vou rolar meu nome só para você gritar quando você estiver morrendo. Se chama... Sem my name. Você vai gritar Verusca. Sem my name. Verusca. Fake news, fake news. Manda um whatsapp para ela. Curtiu no zap. Curtiu no zap. A Maristela Canecão. Maristela. Vamos lá, Maristela. A Maristela vai dar um salto aqui e vai atacar o Felipe, porque o Felipe saiu dos tentáculos lá no Amigmas. Não é que eu acho que reiniciou o turno agora. Reiniciou o turno. Não, mas agora eu estou depois sem o bigode. Não, mas acho que é por causa da outra luta, eu confundi. Tá. Aí o camarada aqui conseguiu o Dagoninho, conseguiu sair dos tentáculos. E ele vai em cima da Verusca. E aí o Sepulcrado, Dagoninho, você é o meu filhote favorito. Vai em cima da Verusca. Não, filhote não, servo de meu pai favorito. Vai em cima da Verusca. Aí ele, ah sim, chefinho. Ah, eu vou soltar o mandado mesmo, hein? Você não tem personalidade própria, não? Não tenho. E eu tenho muita coisa disso. Tá bom, não tem personalidade. Você não tem que pensar em nada. Hoje em dia no Brasil é o que isso. Não importa. Então, vamos lá. Vou fazer o ataque. Tem outra personalidade melhor não? Tem outra, ok? Nossa, minha senhora. Meu Deus, ele ainda tirou um decisivo. Calma, gente. Olha lá o dano. Ele vai tirar bem baixinho. Ele passou a minha CEA, tá? Vai tirar menos uma. Só pra avisar, ele passou a minha CEA. Nossa senhora. 3x2, o dano é? 3x2, 20 de dano. Sério? Sério. Caraca. Nossa. Eu não morri, não. Eu não morri. Ele tá em cima dela, assim, ah, comendo, assim, ah, babando. Não, eu tenho Agnes. Ele me deu 20 de dano, né? Tá, eu tenho... Eu, na minha vida... Ah, você já tirou a minha vida? Já. Ele tirou. Não morri, não. Senhor Bigodes. O senhor Bigodes vai me defender. O senhor Bigodes vai pular e arranhar a cara dele toda. Exatamente. Então, aqui é... Vai, senhor Bigodes, errou! Ah, vai, ele errou. Não! Senhor Bigodes? Ele erra? Errou. Então, ele chega aqui, o cara dá um tapa nele, ah, miau! Ele rola pra cá, e aí, flipa horizontal. Agora, Elza. Pois é. Pode partir pra cima do Felipe. É, vou no Felipe mesmo. Ou o Felipe, ou... Mata ele, mata ele. Não, vai atrás do Dagoninho, que o Dagoninho tá... Pois é, eu perguntei o Dagoninho. Tá, da perusca? Você sai, você tá engajado, você tá perto do Felipe. É, ela tá lá. O Felipe vai dar uma lambada. É, vou no Felipe. Você pode falar pra Maristela, Canecão, ajuda lá a mulher. Vira pra lá, Canecão. Aí, ela faz aquela virada, se divide. Olha o que que tá acontecendo atrás do C. Olha pra trás. Ela faz a virada de X-Pero. Agora, copa-copa no Felipe. Rapaz, a cabeça, a merusca. Não pode pular a merusca, sim. Com menos 2? Acerta tudo bem. Com menos 2, você acerta. Com menos 2, você acerta. O Dagoninho também é menos 2? Não, acho que é só com acerto, né? 16. Só pra acerto, é só pra acerto. É só nas ações. Agora é outro, né? Isso. Como é que faz as contas? Deixa eu ver aqui, que eu já te ajudo. Vai contar as rodadas do... Mais... Do centavo, né? 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 Mais 5, acerta também. 100, dos 2? É, 5, 6... É isso, dá 18 certinho. 12. Uhul! Então, dá 30. Isso, deu... Aham, deu 30. Yes! Zé, torei. Let's go! Permalink. Agora é o permalink. O pinto maluco não vai fazer nada. Vai sofrer. Vai gritar. Ele tem que gritar, ué. Não, se ele gritar, ele grita na nossa mente. Ele vai rezar, vai orar pro pai dele? Não sei lá quem. Em quem que ele acredita, Neus? Ele vai passar um zap. Vai passar um zap? Ele vai passar um zap. Ele vai passar notícia falsa pros outros? Vai passar um zap. Pegue, Neus, pegue, Neus. Ele vai fazer meme? Ele vai compartilhar meme? Fazer meme de cocutulo. O Pink Malink, ele tá desesperado, querendo sair desses tentáculos aqui. Mas ele tá imobilizado, que ele foi preso por dar bom aí. Isso tá na cara, né? Que ele foi preso pra poluir o lago. Então, ele tá com muito ódio, ele tenta atacar os tentáculos, ele solta outro peido pisciônico. Todo mundo faz, tem sabedoria. Ai, caramba. Soma com outro? Se não passa... Se não, ele não pode somar. Ai, tem que somar naqueles... Ai, não passei. Não passei. Não passou? Puts. Ai. Eu passei também. Quem não passou, tomou nove de terno pisciônico. Tá. O pisciônico não deduz do físico, né? Não. Deduz. Deduz. Mas se chegar no final, se vocês chegarem a... Precisa nem controlar, não. Se vocês chegarem a zero, por causa de dano pisciônico, vocês entrem com o raro. Entendeu? Esquenta, não. Mas vai tirando dos PV. Ai, meu Deus. Você tá tirando o meu aqui? Ou não? Você não passou também? Não. Não. Eu não passei as duas vezes. Eu não passei as duas vezes. Então, é... É nove mais aquele outro, né? Tem certeza? Primeiro você passou, Elza. Não, primeiro você passou. Eu não passei. Não passou? O primeiro foi 17. Não, eu acho que ele tirou o problema, que você tem um monte de... É, que você tem um 90 e cacetado. Ah, bem. Olha lá, tem uma barrinha a menos lá. E aí, agora eu tirei o seu do agora. Yes. Valo. Tira o meu aí também. Ai, meu Deus. O Valo... O Valo virou sombra e tá em sombra, escondendo as sombras, assim. É. Mas cuidado com os tentáculos. Se você for lá no sepulcro. Não, não vou não. Eu vou ficar de longe. Vou tentar me esconder de volta. Eu escondido, eu sou muito mais útil. Rolou? Deixa eu ver quanto eu... 13% é possível ter rolado. Consegui, fácil. Beleza. Então, você tá escondido do Danoninho, né? Quando dá. De tudo. Tudo. De tudo. Beleza. Agora, Filipe. Agora, Filipe. O Filipe vai pra cima. Bora, eu. Isso. É, o Filipe tirou 15. Errou. E agora, o Filipe tirou 15. E agora é o Sepulcrávio. O Sepulcrávio, ah, como é na rodada dele, dá um dano de tentáculo. Tá. Dá um dano de tentáculo e ele vai tentar soltar. Eu sumi da... Eu sumi da... Ele vai subir na cacunda da coisa, da coisa de sal e ficar na cacunda dela longe dos tentáculos. É isso que ele vai tentar fazer, entendeu? Certo. Ei, Nitro, eu tô fora ali do turno. Eu não tô aparecendo. Eu acho que eu era depois da Verusca. Tá. E agora tá no turno? Agora tô ali. Qual que é o seu... Iniciativa? Ah, eu... Quando a gente rolou a iniciativa? Deixa eu ver. Eu acho que... A 12? Rola de novo, doutor, o meu velho é 13. É 13? 13. Pode por aí. Eu tava contando os turnos por mim, eu não me vi mais. Beleza, você vai ir depois da Elsa. Aham. Então, Sepulcrávio. Rola o dono do tentáculo. Ah, tá. O dono do tentáculo é 1d6... Mais 4. 1d6, mais 4. 9. 9? Uau. 9. O Sepulcrávio já tá começando a ficar meio com medo. Aí o Sepulcrávio sobe aqui em cima do... Ele quer sair, né? Então, ele vai fazer o teste. O gado de proteção dele. Isso. O gado de proteção dele... Não passou. O D16... Nossa! Tiroquizem. Ele ainda tá preso nos tentáculos. Troca. Maristela Canecão. Ah, reiniciou o turno. Canecão. Canecão vai pro... Agora é o terceiro. Vai ser o terceiro. A Canecão agora... É, pega a Verusca e joga pra trás assim. Vai pra lá, amiga. Deixa... Deixa aqui com as da lama. Que nós somos da lama. Aí ela vai pegar um bebê, uma cerveja e sentar em cima. E errou. E errou? Ela ficou bebendo demais. Ficou bebassa demais. Aí o Dagoninho chegou e falou assim... Vou acabar com você, sua pingouça. Seu pudim de cachaça. Dagoninho, eu que rolo. Ai. O que? Fuflando? Então, a Canecão ganha uma nova... Ganha um ataque. Dá o dano da Canecão de cara. Yeah. Qual é? Qual é seu capês de camarão? Pau. Antes pingouça do que pedida, igual você. Antes pingouça do que feio. É, né? Amanhã eu tô curada. E você? Dá um de oito mais quanto? Mais seis? Um de oito mais seis. Dois? E o doito? Yes. Ó. Esse é a final de arco, né? Aí o senhor Bigods vai em cima. Não. mais um mais um de 20 mais sei vai ser biores porque esse dado ali ele vira e eu sei que tipo é tudo calculado o dado não virou mas a animação entenda enfim. Regaça Elza, regaça. Crítico, crítico nele. Passou, com menos 2 pega né? Pega fácil. Joga o outro já com 20 mais 7. Ah calma, foi errado, foi errado, foi errado, é barra r d 20, eu esqueci do, não sei se fosse derrubar, mais 7 não, mais 5. Ai que tenso. Ai ai, isso aí vai dar tpk, tpk assim começa do nada, só um belo, quase deu tpk da última vez que a gente jogou. 11. 11, beleza. Agora a berúxica. Agora eu? Eu, 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 eu vou, ixi eu to comendo de metade da minha vida, não to exatamente com a metade da minha vida, eu não sei se eu vou me curar, se eu vou bater no... Só aqui que o mago faz magia de cura. Vai. Vai lá, vou me curar... 13, me curei 13. Beleza. Não, porque eu, você é clériga. Eu tenho uma somada com nível de clériga. É, eu sou maga com nível de clériga. É, eu sou maga divina. É, eu só sei fazer a magia de cura isso. Fink Malik. Eu amei, eu amei, eu amei do pisciário. Uau, sai, tá, sai, tá. Fua, 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 fua. Fua, todo mundo rola de novo. Ah, eu adoraria. Ainda bem que eu acabei de me curar. Porque... Por que que não pode ser inteligente? Puta, flambo. Ai, eu passei. Para variar, não, eu passei. Ai, eu vou levar o dobro? Você vai levar o fundo. O full é 12 mais 4, 16. Só que eu vou dar 16. E o resto da galera tomou 8. Acabou que foi o dobro, né? Acabou que foi o dobro. Menos 8. Tem que parar, hein? Deixa eu só ver se a canecão passou. A canecão é com mais... 3. 3, né? Essas penalidades deles vão durar até o final. Até ser curado da... Cara, a canecão não levou nenhuma até agora. O espírito dela é inquebrável. Essa cachaça dela aí eu vou começar a virar dentro. É, vamos beber todo mundo. A canecão é um breakable. Ela é um breakable. Ela é um breakable, Maristela Cadecau. A gente já assistiu. A gente já assistiu. E o Titus? O Titus é o nosso avatar, né? E o peito, e o peito do Titus. O avatar do Newton, qual que é? A Erika passou mal de rir naquele episódio. Nossa, até hoje eu ri. O avatar do Newton é um robozinho. É, meu avatar é um robozinho. Meu avatar é um robozinho. O nosso é o Titus. Mas a Erika assistiu e falou assim, aqui é você. Aqui é o Newton. O Newton é mulher. Tem um episódio que é eu acordando. Ela tá assim na cama, assim. Tem ele lá! Ele tá assim. Ele pula da cama e já sai cantando, falando. É ótimo, é ótimo. Você viu que ela escreveu um livro, né? Também. Mas a quarta temporada, acho que foi a última que saiu mesmo. É. Acaba lá. Ah, Valor. Valor. Bom, já que eu tô escondido, eu vou acabar logo com essa luta. Mata essa porcaria. Você é desses, né? Deixa eu ver. Eu vou atacar o Sepulcrávio. E ataca ele assim, bem na testa. Por favor. Vou destruir ele logo, desgramado. Vou meter duas flechas nele. O Sepulcrávio aí. Lá vai. Ha! Passou! Ah! Aí, eu dou... Deixa eu fazer o Ice Roller aqui. 2, D8. Mais 2. Mais 4, que é com duas flechas. 2, D8. Mais 4. Vamos. 3, D9 de dano nele. Hum. Nossa! Que é pra ele ficar esperto. E morreu! Ah, morreu! Ah! Ele tá com 33 de vida. Morreu! 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 Ah! Na hora em que ele morre... É, mas nem. Na hora em que ele morre... Ela parece que ele é o mesmo. O cordeiro começa a brilhar. O cordeiro começa a brilhar, assim. Começa a brilhar. Um brilho negro, assim. Aí, vira uma fumacinha. E entra dentro do monolito. Ah! Fuiu de novo! Vai reviver. Entra lá dentro do monolito. Quando ele faz isso, a criatura ancestral, essas pernas dele se soltam. E os tentados estão batendo. Estou livre! Livre! Vou ver a palavra nu. Aí, quando chega na rodada dela, ela vai fazer. Porque é uma das coisas. Mas eu vou gritar pra ele, quando ele fala que tá livre, eu vou falar assim. Eu não disse que esses caras estavam sendo só seus carcereiros? A gente tá te ajudando a te libertar. A gente é amigo. Ah! Vai pra sua casa! Vai embora! Some daqui! No plano! Vai pro inferno! Beleza! Agora é o Felipe! Vai gritar no inferno! Vai gritar no inferno! Felipe vai atacar a Elza! Pode vir! Errou! 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 Manistela Canecão! Ela tá no... Da goninha! Da noninha! Vamos ver... Ela dera mais oito, né? Até mais seis. Ela ataca com mais oito ou com mais seis, Neto? Mais seis. Um da vinte, mais seis. Errou! Errou? Uhum! Da goninha! Vai errar também! Um vinte e um! Acertou a... Manistela! Ah! Seis de dano! Senhor bigodes! O senhor bigodes... Agora ele vai acertar! Vai acertar o senhor bigode! Por favor! Deixa eu ver onde que tá a rolagem dele! E aí... Nossa! 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 O seu bigode está cansado! Elza! Vou no meu caro colega de embate aqui! O senhor Philip! E nós somos amigos! BFFs aqui! Porque nós estamos passando... É uma hora mais lenta do tempo! Tem um... Tem um... Tem um combate inteiro aqui! Ela tá passando mais tempo com ele do que ela passa com a gente! Pois é! Não tô entendendo! Não passando! É só o primeiro! Segundo! Segundo não! Peraí! Depois... Mais treze! Não, não! Errou! É! Então o primeiro deu... Onze! 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 Ai, meu Deus! Mais um turno! Mais um turno! Mais um round! Solidator! Verusca! Verusca! Tá sobrando o... Tem o Felipe e o Danoninho! O Danoninho e o Felipe! Eu vou... Quanto que tem? Doze! Eu vou atacar o Felipe pra ver se eu consigo finalizar ele com o meu... Meu gelo! Porque o meu gelo é maravilhoso! Ele é mesmo que mata mais na hora! Aí, ó! Dez! Quase! Nossa! Ai, ai, ai! Pink Malink! Agora ele vai fazer o teste dele pra se livrar dessa... Ah, dá um dano! Dá um dano! Dá um dano! Nos tentáculos! É... Um dê seis mais quatro... E ele vai bater essas asas dele, tá vendo? Vai tentar sair voando! Sete! Sete de dano! Sete de dano? Uhum! Esse já é o quarto turno! Passou! Ele conseguiu se soltar dos tentáculos! Uhum! E aí ele... Aí ele vai voar e vai dar um rasante, assim... Ixi! Vai dar um rasante em cima de você soltando uma magia, que é névoa fétida! Ah, meu Deus! Névoa fétida! Por que que não pode ser uma magia, tipo assim, ó, perfume de flores no canto? Um monte de dinheiro! Não, não pode ser um poder assim... Não pode ser um poder assim... Não pode ser um poder assim... Não pode ser um poder assim, névoa fétida, névoa fétida, névoa fétida, névoa fétida... Não pode ser um poder assim, névoa fétida, névoa fétida... Ah, então não passei! Aquela penalidade do começo de quem não passou nos primeiros testes, ela entra pra jogar... Não, 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 não... É só um ataque... É jogar em posição constituição... Se bem que vocês estavam enfraquecidos, névoa fétida, névoa fétida... Nesse caso, entra assim... Porque vocês estavam nauseados, exatamente... Ops! Então agora a usa tá menos quatro e eu tô menos cinco... Isso! E aí é o seguinte... O Pink Malink, ele sai voando e passa pra trás de vocês... Ele pousa atrás de vocês... Ai, para! Quero! Ele sai voando e pousa... Tchó! Ai, ele cai assim, na terra firme, né... Atrás de vocês, assim... Ah! Ah, passou pra trás, ó... Ah! Morram todos! Vou acabar com todas as vidas nesse plano! Não! Volta pro seu plano em paz! Maldito Dagon que me aprisionou aqui! Aí o monolito que tava lá, né... Saiu a fumacinha, o monolito desaparece! Monolito desapareceu? O Pink Malink tá assim... Eu vou acabar com todo mundo! Eu tô dentro de todo mundo! Fiquei preso aqui muito tempo! Nesse bunker aqui, com esse reverendo! Eu tô muito puto! Eu vou matar todo mundo! Calma, cara! Sempre que vão começar! Vamos lá, Felipe! Felipe! O Felipe! Ah, tá quase! Felipe tá quase! Isso! Eu acho que o Felipe ou! Deixa eu ver! Ou você? Não! Ola é oito! Você foi antes do Felipe! Então, mas eu não fiz nada! Ah, você não fez nada? Não! Ah, então espera! 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 Então, vamos lá! Deixa eu botar aqui de novo aqui! Vai lá! Val, vamos na praça! Ah, eu vou... O próximo é o Felipe! Isso! Eu vou atacar ele! Então, vai acabar logo! Tá! Ele tá só a dois! É! Dá um tirombaço nele! Só que agora eu tô... Voltei a estar no menos cinco! Então, eu vou atacar só com mais... Mais cinco! Ah, mais... Cinco! 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 Eu só tá com dois! Eu consigo zerar ele logo! É isso aí! Beleza! Então, ele morreu! Já vou tirar ele! Agora, mais tela! Canecão! Canecão! Vai atacando! Dá novinho! Dá novinho! Dá novinho! Ah, pra acabar logo com ele! Eu vou me concentrar no Tinto Malinho! Ah, o Tagoninho tá mais perto de você, né? É, mas eu tô escondido, né? Ele não tá me engano! É, se bem que tava... Ela tava com o Tagoninho! Tava atacando o Tagoninho! Então, ela ataca assim, mas tem a Canecão! Ataca o Tagoninho! Dá o ataque! Mais seis! Acertou! Yes! 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 Beleza! Dagoninho! Dagoninho! Vai atacar Canecão! Vai errar! Nossa, acertou! 23! Acertou! Tá acertando muito! Pode parar! Nove de dano! Seu bigode! Seu bigode! Deixa eu achar... Tá lá longe a minha rola! Eu tenho mais três! Seu bigode! Ai, seu bigode! Acerta! Você não acertou nenhuma até agora! Tá aí! Vou tá apresando ele! O dano dele é o quê? Um D6? Um D6? Um D4? Um D6! Sempre? Não! É um D6, mas... Deixa eu ver! O que que eu botei aqui? Não, eu não fiz! Deixa eu fazer a fichinha dele aqui! Uma fichinha de Rera! Ataque! É um D6 mais 2! Então... Nossa, ele bate mais que eu! Seis! Beleza! De louvura! Acertou! Matou o Dagoninho? Tô! 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 Eu vou no permalink! Link malink? Vai lá no pink malink! É o link permanente! Tô! Me dão a todos! Aí ele tem essas garras dele, assim! Tô lá nele! Vamos lá! Porrada place! Dezionove? Acertou! Acertou? Acertou! Vamos ver os segundos! Pega! Vamos! Vai pegar! Uuuu! Nossa! É! Tô! 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 Deixa eu olhar para o que eu posso. Tá indo. Tá indo. Agora sou eu, vai lá. Agora eu vá lá. Tá, como a Elza tá tancando o monstrão aí, eu vou atacar o Dagoninho. Beleza. Acertei. Uh, yes. Beleza, mas... Ai meu Deus, tá chegando mais um monstro. Ai meu Deus. Nossa senhora, matei. Yeah. Sério? Aham, 18. Dei 54 de dano nele. 54 de dano. O Dagoninho zerou. Yes. Agora o Pink Malink fala assim, vira para vocês e fala assim. Este plano agora será meu. Não sou mais escravo de Dagon. Despertem. Despertem. Aí, Verusca, Maristela e o Valon, vocês fazem um teste de sabedoria, porque dentro de você está assim, mestre, eu servirei a você, e a droga está crescendo lá, o eletro, transformando vocês em zumbi de tentáculo, zumbi tentacular. Vai lá, rola aí. É, jogada de sabedoria. Isso. Vai, passei. Uh, passei. Ah, eu não passei. Droga. Ah, eu não passei. Cara, quem diria eu passei. Que é a Maristela. Rola Maristela, rola para Maristela. Ah, eu não passei. Eu quero que mais três, né? Isso. Gente, se lembrem que não sou eu, aliás, sou eu, ainda sou eu. Vocês não me matem. Vocês não vão te matar. Ainda sou eu, hein? Ah. Ah. Que coisa horrível. É, sai da dúvida. É. Ah. E aí, Maristela, Canecão? Passou ou não passou? Não, ela não. Não, foi. Passou. Sai quatro tentáculos da barriga, bem Umbrella Academy. E sai um da boca. Ah. E o pior é assim, vocês estão conscientes, mas os tentáculos atacam os outros. Ah, não, Maristela. Vai mexer com o corpo, mas vocês estão conscientes. Eu vou tentar abraçar os tentáculos, assim, para ele não atacar. É, você está assim, para, para, os tentáculos estão saindo, assim, assim, da lombada. Beleza? E aí, Maristela, Canecão? Ah, não. Não, não. Aí ela ataca o senhor bigode. Os tentáculos atacam o senhor bigode. Vlá. O senhor bigode. Vai, vai no turno de novo? É, vai no turno de novo. Vai seguir no turno. Deixa eu ver. Não é minha vez ainda, não? Porque eu já sei o que eu vou fazer. Não, vou lá matar aqui. Errou. O senhor bigode pulou para o lado e conseguiu escapar. O senhor bigode escapou do tentáculo que saiu da Maristela Canecão. E agora o senhor bigode ataca. O senhor bigode faz alguma coisa, o senhor bigode. Agora os três olhos do senhor bigode brilham, que agora está a força do abismo, está ativa. Aí os olhos dele, então ele ganha mais dois. Então ele vai jogar com D20 mais sete. Isso. Vai em cima da Maristela Canecão. Ele tirou 17. Acertou. Ui, na roxa. O dano dele é um D6 mais dois daqui. É? Isso. É. Nossa, sete. Sete da Maristela. Não, o senhor bigode. Elza. Elza. Eu vou no permalink ali. Pink male. Senhor, era permalink. Ah! Opa, os dois. Porrada, please. Porrada, please. É, primeiro golpe. 26. Acertou lá. Segundo golpe. Não? O primeiro não foi? Acertou os dois. Acertou os dois? Não, mas o segundo que rolou com os danos todos. Ah, tá. Como é que é? O segundo você rolou só com mais cinco. Agora é o dano? É, mas se tirar os cinco dali, ela ainda acerta. Ah, é. É mesmo. Tem os cinco de penalidade. Ela rolou um D20 mais 13 e deu 28. Se tirar cinco, ainda acerta. Ah, beleza. Você tá beleza. Rola o dano. Pode rolar. Dois danos? Isso. É, dois danos. Isso, pode rolar o dano. Oito mais 12, 20. Beleza. Então, lembrou direto. Vamos lá. Aguenta firme aí, Verusca e... Olá, Verusca. Agora na sua rodada, você faz um teste de sabedoria, assim, pra ver se você consegue controlar os tentáculos. Não dá pra puxar de volta, não. Ah, tá. Eu tive uma ideia. Vamos ver se é melhor. Se eu posso fazer, em vez de rolar o teste. Eu posso conjurar em mim a magia forma espectral, que daí os meus tentáculos não vão acertar ninguém. Eles vão começar. Essa é boa, boa. Então, eu faço, mas faço o seguinte. Rola um ter sabedoria pra ver se você consegue... É. Se você passou no teste de sabedoria, você conseguiu fazer o ar. Ai, não passei. Droga. Minha jogada nem é tão alta. É 12. Eu não passei. Não passou? Não. Você não passou? É. Os seus tentáculos atacam... Atacam a Elza. Ah, não. Elza, me desculpa. Não sou eu. Rola um D20 mais 4. Não é você, mas não sou eu. Nem você. Rola um D20 mais 4. Ah, eu vou errar, tá? Eu espero. Eu sei que não é você, Verusca. Pode ficar tranquila. Mas doer, mas não sou eu. Rola. Rola. Errei. Ataquei com dó. Vai lá, Valor. Ataquei no tivo no... Fim que não ali, que é óbvio. Vamos lá. A gente já tá no sexto turno. Faltam três. Ah, errei. Acaba a minha outra magia. Errou? Errei. O Pink Malick. É o Pink Malick? Beleza. Agora o Pink Malick vai dar... Todo mundo rola sabedoria. Peitão psíônico. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Sai daque, sai daque, sai daque. Ai, batei, batei. Passei. Passei. Yes. Ela é muito sábia. Mas não, Maristela não. Você, Verusca e a Maristela estão fora. Ah, mas eu passei. Vocês mais passaram. Nossa, hein. Nossa. Meu Deus. Maristela. Maristela vai atacar o seu bigode de novo. Errou. Errou? O seu bigode... Mas o seu bigode... Ele vai acertar, mas aí eu lembrei que é a Maristela, então... Então alguém tem que falar para o seu bigode para não atacar a Maristela. Seu bigode, não ataque. É amiga, seu bigode. Aí ela fala assim, não, 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 o tetáculo está na boca. Tem que falar para ele atacar o Pink Malick aqui, o Pink Malick. É o Pink Malick, seu bebo. Então tá, então agora vocês rolam o D20 porque é gato, é gato. Ele é independente, faz o que quer. O D20? Gato que tá tão se fudendo. É, D20 raso. Quando o D20 tirar acima de 10, ele ataca o Pink Malick. Ah! 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 Aí ele decinde assim, tudo bem, vou atacar o Pink Malick. Eu vou atacar porque eu quero, não vou. É, porque é nem aí pra vocês. É, porque é nem aí pra vocês. Ele tá com mais 6 no ataque dele, viu? É, mas não passou. Ei, Nilson, abaixa um pouquinho porque tá difícil de eu te escutar. Tá. Beleza? Aí, ele tá mandando. Ele não passou, ele não passou. Beleza. Ah! Elza! Let it go! Então não pode cantar a música de guerra. Let it go! Let it go! Não tem nada, hein? Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Não, não pode, né? Só se acertar o primeiro? Não! Não! Esse passou, não? É, menos 5, acerta! Ah, acerta! Nossa! É, acerta! Acerta! Nossa! Nossa! Vamos lá no dano 10! É, só um dano 10! Tá indo, tá indo! Beleza! Berúxica! Vou fazer a jogada de proteção lá de sabedoria de novo. Isso! Oh! Não passei, meu Deus! Aí rola um D20 mais 4 pra atacar a Elza. Meu Deus do céu! Eu sei que não é você. Elza, Elza tá lutando e tomando uns lombados na cabeça. Ah, acertei! Foi bom! Ok, rola dois D6 mais 4. Meu Deus! Mas, você aguenta! Aguenta, aguenta! Você tem o couro grosso, amiga! Aí, ó, 11! Meu Deus, eu não dou isso quando eu sou eu! Será que eu posso ficar com esses tentáculos, assim? Posso aprender a controlar eles e ficar com eles? É, ficar com eles é massa, hein? É, eu sou uma necromante, eu posso aprender a ficar com eles? É, depois você pode me investigar se sobrar algum bicho. Eles dão mais dano do que eu! Vai lá, Valor! Eu vou continuar atacando o Pink Malink. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vai o TPK! Nossa, TPK! Pink Malink! Fight Dark, Fight Dark, Fight Dark! Vai lá, vai lá, vai lá! Todo mundo? Todo mundo rola! Não, só o T.R.A. Elza. Só o T.R.A. Elza. Não. Não passou? Não, eu não. Eu passei! Menos 4? Tem penalidade? Eu esqueço. Tem penalidade aqui ou não? Eu esqueço. Eu peço de mal. Tem não, tem não. Então eu passei. Beleza. 6 de dano, Valor. Tá, beleza. Sai, Dante, sai, Dante, sai, Dante. Maristela Canecão. Maristela, ela sem querer, ela está andando, com os tentáculos que estão fazendo ela andar, para tentar pegar o Valor. Não, ela está andando, graças. Não, os tentáculos estão vendo. Os tentáculos perceberam uma criatura viva ali. Pô, para a gente pegar e sugar a energia vital. Aí ela lança o tentáculo lá em cima. Se é um tentáculo da barriga dela, vai lá em cima, para tentar arrancar o Valor, lá de cima. Deixa eu rolar o D20 aqui. Nossa, final do terrorzão, morrendo. Meu Deus! Olha lá. Muito tenso. 21 mais, é pouco. Chiplak. Vem o famoso chiplak. O famoso chiplak. O que é pior é que se eu acertasse o Pink Malink, do tanto de vida que ele tem, eu acho que se eu desse o mundo, eu matava ele. Mas não é certo. 9 de 10, Valor. Tá. Beleza. Senhor Bigodes. Senhor Bigodes, vai no Pink Malink. Ele vai no Pink Malink, agora ele já decidiu. É o mais pedido. É um D20 mais 6, ele, né? Isso. Não. Nossa. Ele fica distraído, batendo. Tá brincando com o tentáculo lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá no Let It Go. Let It Go, primeiro. Ataque. Nossa, cara. Faz o segundo, faz o segundo. Acertei, acertei. 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 Agora os danos. É, joga um deles. 12. 12, então esse aqui é 24. E o próximo? 13. 24 mais 13, 7, 37. Ah, matou ele. Matou. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Na hora que ele morre, a praga do lago acaba e a praga de vocês acabam. Você vai buscar, hein? Passou a diarreia. Passou a diarreia. Passou a... Eu tava... Vou dar aqui só pra eu tirar aqui, ó. Food Poison. Não vai me rolar isso, não. Aqui. Pronto. Nossa, eu achei que ia ter que conviver com esses tentáculos pra ser. Aí, à medida que ele vai morrendo, ele vai explodindo, assim, ele vira uma energia... Negativa. Uma energia negativa, assim, branca, assim, explode pra todos os lados. E vocês veem que a água começa a ficar mais cristalina. Tem peixe, os peixes estão todos mortos, assim, mas a água começa... Ela tava preta, ela começa a ficar... Purificada. Transparente. Vai purificando. Pode ver o fundo do lado. Aí o senhor Bigodes fala assim, miau. Miau, é isso aí. I'm done. Beleza. Vai, John. Aí, deixa eu ver o que tem aqui. Tem um nolito ainda. Vamos coletar tesouros. Tesouro. 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 Ah, eu acho que... Bem, ele tem... É... Você... Vocês... Depois que vocês mataram a criatura, tem o altar dela. Vocês querem dar uma fuçada lá no altar? Of course. Yeah. O vale ou a vale... Eu não vou, não. Eu vou ficar tirando os pedaços do tentáculo, assim, ó. Vou aproveitar que a água tá limpa e vou me limpar, porque eu tô toda... Beleza. Então, vocês estão fuçando? Estão fuçando? Quer ver se tem alguma coisa no altar? É. Então, vocês estão olhando o altar, vendo os detalhes, tem várias estátuas, vários detalhes de decoração, assim, botões, buracos e tudo. Aí, rola um D6. Todo mundo rola um D6 e vê quanto que fala, quanto que tirou. Tá. O Alan tirou quatro. O... Um? A Elza tirou um? Isso. E a Berusca? Um D6. Seis. Seis. Então, foi a Elza. Elza, você, debaixo do altar, você encontrou uma alavanca escondida. Ah, vou chamar o Valon. Ela tá virada pra direita. Vou chamar o Valon pra ver o que é isso. Não, o quê? Você vai lá dar uma olhada, Valon. Pô, afasta isso e que isso pode ser perigoso. Yes. Beleza. Então, você tá dando uma olhada na alavanca, como é que você vai testar a alavanca? Eu vou fazer um procurador de armadilhas aqui, eu tenho 50% de chance. Beleza. Então, rola aí pra mim. 28, eu consegui. Você tá olhando, com a sua experiência, você olhou, testou, fuçou um pouquinho o negócio, né, a alavanca e viu que não tem armadilha. Então, eu faço um segredo assim, eu falo assim, olha pro lado, porque isso pode ser muito perigoso pra você. Aí, eu puxo assim, bem devagar. Quando você aciona a alavanca, a água que tava lá no templo, tava toda com aquele cheio e coalhado de peixes, ela começa a escoar. Ela se abriu lá. E roubou no chão do local arruinado. E vocês, no altar de pedra, né, é uma laje encaixada por cujas frezes a água escoará, deixando apenas os peixes mortos pelo chão. Então, vocês veem que no centro, na frente do altar, onde tava aquele, uma espécie de lago cheio de peixe morto, abre, né, abriu uma laje assim, uma laje, ela deslocou pro lado, a água escoou, escoou. Ok? E você vê que a laje, é, a laje, é, ok. Ah, e vocês veem que essa laje, que ela anda pro lado, parece que ela tá cobrindo alguma coisa. Hum, tá divertidável, vou ver o que que é. Ok. É uma laje muito pesada, você não consegue movê-la. Uhum. Você, né? Eu faço... Eu faço... Eu faço... Eu faço assim, ó, eu dou uma esticada assim... E chamar a Elza. Elza, esticada assim, e chamar a Elza. Assim, está no pescoço, assim... Eu dou a pescoço, tira o casaco, assim, dou uma... E fala, Elza! Fala, Elza, rola, faz um teste de força. Rola um D20, soma o seu bônus de força, tem que usar mais que o seu, é, que a sua jogada de proteção. Fácil? Deu. Uhul! Maravilhoso! Aqui, acabou a penalidade, ainda tem. Não, acabou, acabou. O bicho morreu e toda aquela nhaca, toda... Toda energia negativa sumiu. O cheiro agora é um cheiro de maresia, é um cheiro de lago. Não é mais aquele cheiro podre, vai aquecer. Tem o cheiro dos peixes podres, mas um cheiro sobrenatural, de podre sobrenatural, não tem mais. Aí você abre essa laje e você vai ver um buraco escavado na rocha. E nele tem um baú muito velho, mas em perfeitas condições. Vou chamar o Valon. O baú está marcado assim, sepulcrávio. Ah! Baú é do sepulcrávio. Ah, maldito! Vamos lá, Valon. O baú tem uma fechadura complexa, consistindo de várias engrenagens redondas interligadas, representando planetas, estrelas e constelações. Essas engrenagens devem ser giradas, elas parecem que podem ser giradas em qualquer um dos sentidos. Horário ou anti-horário, como a combinação de um cofre. Até formar o desenho, tipo um desenho planetário, alinhamento planetário necessário para abrir o baú. Então, Tietchan, você quer usar as suas artes? Dar tremo. Escutar, tentar abrir. Antes de tudo, eu vou olhar e vou... Eu sei que ele mexe com essas coisas místicas e coisa e tal. Primeiro de tudo... Agora, lembra do Boba, né? O Boba, às vezes, não é de saber. Mas, antes de tudo, eu vou olhar e volta, ver se tem alguma coisa falando sobre isso, alguma inscrição nas paredes, olhar para o céu, ver se essa fenda aí mostra o céu, ver o alinhamento que está lá. Ah, sim. Aí vocês notam que tem vários desenhos, quando vocês entraram na câmera, tinham aqueles desenhos no teto, né? Aí vocês notam que, realmente, o teto tem uns desenhos astrológicos formando uma diagramação de planetas especiais, assim. Pertinho, Valon. Então, eu vou replicar essa diagramação no cofre. Beleza. Na hora que você replica a diagramação no cofre, o cofre brilha, começa a brilhar vermelho, assim, ok? Começa a brilhar vermelho. E aí, você... Ele brilha vermelho e você sente, assim, um gelo nas suas mãos. Muito forte. Gelo, adoro. Isso. O cofre abre, pum. Gelo é tudo. E aquela energia escarlate, ela relampegeia... Relampeja. Relampeja. E acerta. Relampega. Relampega. Ela relampega. Relampeja. 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 Relampega. 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 Essa que é a forma do certo. E acerta o valo no peito, assim, o valo não é julgado, assim, uns dois metros de altura, cai no chão, todo fumegante. Ah! Nossa! O seu peito fica ardendo, assim. Vai lá, tá molhado no valo. Vou correr lá, ver o que que tá comendo. Tá fumegando ele lá. Vou fazer um... Um ar gelado. Quando você vai fazer um ar gelado nele, ele levanta, ele parece que ele tá bem. Ele tá bem. Mas o seu peito tá meio ardendo, assim. E aí, eu falo que... Nossa! Vê o que que tem aí. Vê o seu peito. Eu vou rasgar a camisa dele. Rasga a roupa dele. Pra ver o tamanho da ferida ali. Isso. Essa camisa de pedra me deu? Isso. Aí você abre a camisa dele, e aí você vê na camisa dele, tem esse símbolo, assim. A tatuagem? Ah, meu Deus. Foi uma Scar. É uma Scar? É uma Scar. Eu acho que ele é no abraço, não é no peito, não. Tem um olho, assim, ó. É no braço. É. Ela tem um olho no meio, ela tem um olho no meio, e é uma estrela meio caminhada. É uma camisa de trombeta, assim, pro lado, assim. Aham. E desenho de mau gore. E ela tá, assim, brilhando, e depois ela passa e fica só a cicatriz. E você não sente dor, Valor. Eu ia sentir dor. O que mais é que você sente dor? A cicatriz é totalmente vermelha, parece que ela fica pulsando, assim. Tá viva? A cicatriz tá viva? Olha só mesmo. Tá viva. Nossa, isso aqui, lá na Ilha das Sombras, lá, assim, isso aqui era caríssimo pra fazer. Ó. Ai, os braços. Agora só uma pergunta. É, agora que... Aí eu vou ter que fazer um reticonto se não for. É o Valor que tá com a estátua? Sim. Ah, então pronto. Yeah. Ah! Faz arrolar e morre. Não, não. É só isso que acontece. Só isso que acontece. O Valor é o seguinte, você pisca, na hora que você pisca, você vê assim, um monte de voz, depois que você abre o olho, some, passou. Então não pisque mais. É. Você volta a piscar, tudo bem. É, pois não vem. Tô lembrando de uma orgia lá na Ilha das Sombras. É, uma orgia da Ilha das Sombras, exatamente. Você vê que aí tem isso, então parece que você foi escolhido pra alguma coisa. Ó, que chique, Valor. Foi escolhido para morrer. Ou não, né? Ou não. Ou para sobreviver, vai ser único. É, e estranha os aleons, até a morte morre. É. Então, aí, é, abre. Aí vocês veem lá que tem duas páginas, todas esquisitas, com um monte de marcação estranha, com um desenho bizarro. Quer ver? Eu vou mostrar a página pra vocês. Quer ver? E aí vocês lembram que o mago Borba falou pra vocês que ele tava recolhendo essas páginas. Aham. Essas estranhas páginas. Então, vou mostrar aqui. São essas duas páginas aqui que tem lá. Ok. Essa... Ainda não apareceu. Ainda não apareceu? Não. Os peixes estão me matando. É. Ai. Tem outra coisa te matando aí. É essa página aqui. Ah, apareceu. Eita! Apareceu um pouquinho grande, mas... Aqui. É essa página... Aqui. Essa apareceu. Nossa. Que bonita. E essa página aqui. A segunda ainda não apareceu. Tá bonita. É. A primeira tá... Ah, a segunda apareceu também. Então, às vezes falando que tá bonita é massa. Tá que nem uma pegadinha que eu compartilhei no Facebook. Que é um cara... Ele fez isso com várias pessoas. É um cara todo de preto, assim, com um hobby, assim. Aí ele chega com um livro, com a capa metálica, com os negócios bem capetosos, assim. Aí ele senta na praça. Aí tem duas patricinhas. Ah, bababá, bababá. Ele senta na praça do lado dela, assim. Ele abre o livro e sai um fogo. As mulheres gritam. Ah, e saem correndo. Aí ele faz isso com uma velhinha. As velhinhas saem correndo. Faz isso com um cara. O cara tenta bater, sai correndo, olha, fica com medo. Aí tem um cara sentado, assim. Tem um cara, assim, na boca, com barba. Camisa, assim, de heavy metal, assim, de... Dino Borges. Camisa do Dino Borges, assim. E é careca, assim, e tal. Sentado, tá lendo um livro, assim, cheio de anel na mão. Aí o cara senta do lado dele. Ele olha, assim. Aí o cara abre e sai um fogo. Aí o cara começa a ir. Aí começa, assim, ah. Não tem medo, não tem medo. Ah, doido. Como é que é que fala? Assim, ainda que eu ande pelo Vale das Sombras da Morte, não tem nem mal algum. É, que se dane. Não tem nem mal. Aqueles filmes que aparecem o capitão, assim, ah, vocês, vocês, vocês vai dar na aula pra mim. Eu tô, vem, vem, cara. Como é que você tá, como é que você tá, como é que você tá, como é que eu tô vendo? Ah, essas páginas profanas e macabras, não, não, tá bonito. Eu tô que nem todo mundo dos filmes, né. Vós sereis, seu capitão, vós sereis, não tô entendendo nada. Vós, estados, esteses, assim, não tô entendendo nada, cara. Dá pra você falar em português? É. Então, aí vocês encontram duas páginas, né, do livro que ele achou com um monte de páginas rasgadas e tá tentando decifrar, achou perto do monolito. Então, vocês acharam mais duas páginas aí. Vou remolher as páginas e pôr na minha bolsa. Beleza. E vocês encontram também, tem um pequeno diário lá. A gente vai ter um pequeno diabo. Opa! Tem um pequeno diário, um diário pessoal. Vocês podem abrir, né. E a Maria Luísa, com a magia dela das línguas, línguomântica, você pode jogar a magia por cima, aí as letras, as letras você transforma no idioma das sombras. É o idioma que você sabe, que vocês conhecem. Aí vocês veem que é o diário pessoal, é o diário pessoal do Bórem, o irmão que sumiu, foi atrás do pai, o irmão da mesa. Ah, não, não, ah, o senhor também. Isso. E esse diário pessoal, ele descreveram o sonho que ele teve com o Deus antigo, com o antigo. Meu Deus, mas que horrível essa taligrafia. Eu já falei desse sonho para vocês ou não? Não. Esse sonho? Não. Não. Então, vamos lá. O sonho é o seguinte, o que estava escrito é o seguinte. No sonho, eu estava no topo da montanha, Macra. O vento era hálito de gelo na face. O horizonte, poeira e nuvens, morte e fumaça. Um exército, o maior dos exércitos, tomava minha visão, morrendo-se esplendorosos na mesma medida, vacino e medo. Sua marcha inexorável destruía, devorava e recriava a paisagem na minha frente. Eram florestas de lanças, negras e afiadas. Eram escudos como um gigantesco tapete de escamas, caos e maravilhas, luz e sombras. Marchavam em uma mesma direção, criaturas de muitas formas e tamanhos, colossais, grandes e pequenas, de peles translúcidas ou couro vermelho como a cor do inferno. Umas eram a própria descrição do horror, outras a do mal, outras eram como brilhos ambarinos magníficos, semelhantes a anjos na aparência, mas terríveis em sua marcha. Apagou, Luiz. Do nada, Luiz, do outro lado. Ah, caos puro e maravilhoso. Que isso? Eu vou fechar a janela aqui. Apagou do nada? Queimou a lâmpada ali. Ai, acho que não é um sinal. Eu acho que eu vou fechar a janela. Aí, aí, reação das pessoas normais. Ai, meu Deus, estou com medo, vamos parar. Reação do Newton. Yes, vamos continuar e tal. Então está dando certo. Então eu vi, acima do grande exército, na vermelhidão das nuvens crepusculares, só um pouco abaixo do alinhar de antigas estrelas, um vulto, o maior dos vultos. Sua proporção era imensurável, seu corpo fazia sombra no mundo, maior que as montanhas. Suas asas, vagamente vistas, silhuetas nas nuvens. Seus olhos formavam tempestades, sóis de loucura e poder. Sua visão quebrou minha mente. A tempestade inflava e iluminava a face do antigo. Era como uma grande cabeça de polvo. Tentáculos cobriam-lhe o queixo e a boca. Sua respiração engolia nuvens. De repente, pão, pão, pão. Tambores. Olha, o couture gosta do samba, hein? De repente, tambores. Uma infinidade de sons malignos tomaram meus típulos e anunciaram o movimento do antigo. Do seu deslocar veio a sombra. Tudo no mundo escureceu e empalideceu. E o seu movimento me pareceu durar era sem conta. O esplendor do exército apagou-se. Todos pararam por medo da sombra. Asas que ganhavam o horizonte para comportar o peso dos passos do Deus. E ele me viu. Pequeno como eu era. Só como eu era. Sem destino, sem propósito. Sua poderosa mão veio em minha direção, quebrando céus e nuvens, e me tocou na fronte, rasgando minha alma. Caí de joelhos, louco. Todas as coisas me eram reveladas. Todas as loucuras do mundo, destruindo e reconstruindo minha fé e meu ser. Quando acordei, não era mais o mesmo. Tudo havia sido revelado, e nada mais se escondia. E agora, eu sabia do meu destino. Eu seria o seu arauto. Assinado, bora, hein? Essa feira, duas horas da tarde. Meu Deus, esse cara tomou um troço muito doido, hein? Tomou um troço muito doido. Eu vou olhar isso tudo e vou falar que quero. Foi isso que eu consegui. Leia dessa caligrafia horrorosa, esse garrancho. E agora que eu sou o arauto dele, e carrego a sua maca, eu escuto os seus chamados, e com ele serei imortal. Então, ele está carregando a maca. Não, é fecha assim, ó. Já deu, já deu. Já deu. Vou falar assim, olha. Eu vou assim, meu cara, você está indo por um caminho que nós não podemos seguir. Então, ele carrega a marca. Isso. E aí, tem outras anotações no diário, e parece que o Boren e o Sepulcrávio, que é o seu primeiro seguidor, que também carrega a marca, e ele fala que quem carrega a marca, a morte não precisa temer. Então, aí vocês viram a explicação por que o Sepulcrávio virou fumacinha. Ele morreu, virou fumacinha, e entrou no monolito, e o monolito sumiu. Então, ele também é um dos... O monolito sumiu de novo. Os marcados de Couturro. Não tem um desenho da marca aí no diário, não? Tem. Aí, quando o Valo vê, rola o Tec Sabedoria, para ver se não perde ponto de sanidade. Não tem ponto de sanidade, mas você vai ficar meio doidão, assim. Então, você vê. Mas rola a Sabedoria. Rola o JT. Baixei! Mas foi tal que já... Você já está tão doido que você já está ficando racional na sua cabeça. Entendendo. Beleza. E aí, é o seguinte. Ele usava, junto com o Sepulcrávio, como um tempo secreto, para ele, os seguidores, os cultistas. E ele lamenta que ele tinha que sacrificar a vila por um bem maior, que é o retorno do antigo. Ah, ele lamenta, né? Isso. Mas que ele promete que tem outras vilas e tem todo o reino, mesmo que ele entregue todo o reino anão dele, dos anãos Macra, que o antigo, a coisa mais importante no mundo é para o antigo retornar. Retornar e estender a seu poder por toda a Terra. É isso. Não tem. Bom, eu tinha para ver aqui, o cara ficou muito doido. E o Sepulcrávio estava na onda dele. E a gente agora tem que descobrir para onde que ele foi. E impedir que isso aconteça. Isso. E vocês descobriram que o Bórem esteve aí também. O Bórem é o irmão da mesa. É o cara que está trazendo o antigo aí. A gente está trazendo o antigo. Beleza. Vocês vão fazer mais alguma coisa aí? Ou vão voltar para a vila? É, se isso é tudo que tem de valor aí, a gente vai voltar. Ok. Por favor. Vamos ter que arrastar a Canecão. Vocês voltam para o Coragem, para o Baco. Ah, a Canecão desmaiou? Não, não. Porque ela está beba. Ah, ela está beba. Ela está enchendo a cara. Ela está em pé. Essa caneca dela deve ser mágica, né? Lá dos Canecas de Pedra, que não esvazia nunca. É, né? Uma boa. É a caneca. A caneca. Os Canecas de Pedra estiveram aí. Né? Muito tempo atrás. Presentearam a Maristela Canecão com essa caneca. Inclusive, ela adora essa caneca, não perde essa caneca por nada desse mundo. Ela está sempre cheia. Está sempre cheia. É bom que não precisa de ração. Vai viver na base da cerveja. Nossa Senhora. Ela vai mudar, migrar de classe, ser multi-classe. Ela vai virar monge bêbada. De clériga, vai para monge. Então, massa. Aí, vocês retornam para o barco. Pega o barco, leva, chega de volta lá para... Deixa eu pegar a galera aqui. A gente já consegue ver, assim, que os sinais da maldição desapareceram, né? O lago já está limpo. Isso, o lago já está limpo. Já não está mais morrendo. Ainda está de noite, que vocês foram para o lago de noite, né? A gente ainda está no mapa da caverna, tá, Nitro? Ah, tá. Só para ela te avisar, vai que você quer levar a gente para outro lugar? É. Deixa eu só. Estou apanhando aqui de novo. Ah, o Thiago incorporou o valor ali e entrou na sombra. É. É assim que você se sente quando você joga com a bola. Vanish. Vanish. Agora tem que ter jogado. Ih, arranjando. Nossa, fazendo a zona, hein? Vamos lá. Onde é que vocês estão? Ah, está aqui. A gente ainda está na caverna. Beleza. Agora a gente voltou para a vila. Isso. Então, está lá na vila de Maral. É mais tarde, a canecão já está aqui. Paste. Isso. Apareceu a galera aí? Apareceu. Apareceu. Beleza. Vocês chegam aqui na vila, né? Não. Bom, primeiro os referens recebem vocês lá, né? E quando vocês chegam na vila, a vila está toda destruída, assim, pelos zumbis, mas os zumbis estão caídos, não. Estão no chão. A vila está toda cheia de zumbi, caído no chão. Estão apodrecendo, né? E mais as pessoas estão saindo das casas meio tímidas, pelo que aconteceu. Elas ainda não sabem, assim. Mas quando vocês entram na cidade, vocês veem que o pessoal começa a sair, né? E aí vocês veem a prefeita da cidade, a Ana Ritchie. A prefeita. Está ela com o marido dela, o Antônio Nevinas, o Pansila. Não barulho, hein? Tá. Não me bateu. É, a gente está com o vizinho novo, eu acho que eles estão fazendo uma mudança. Ah, é, o vizinho novo é assim. É martelo toda hora, na parede, no chão, no teto, martelo para todo lado. Até a vizinha que não é novo. Nossa, a vizinha aqui de cima, ela bate o martelo toda semana. Não sei o que que é. Às vezes, três horas da manhã. Nossa. Às vezes, ela é igual eu. Eu, quando eu vou quebrar gelo aqui, eu uso martelo. Pode ser. Talvez seja. Eu não consigo entender, gente. Tem três anos que ela mora aqui. É furadeira, martelo. Batei no chão. Não consigo entender. É que aqui, assim, a gente mora em casa, mas assim... É geminada. A casa é geminada, né? Aí, a gente só escuta de um lado. Do outro não dá, porque do outro tem a varanda. Mas é só uma. E estava vazia a casa e agora está ocupada de novo. Entendeu? Vocês chegam lá com o tempo, o pessoal, né? As pessoas importantes da vila saem das casas. E eles notam que... Nossa Senhora! As coisas, né? Que os zumbis estão mortos, assim, pelo chão. E aí, a Cris Gatruta, aquela... A Refling, que ajudou vocês lá... Ela... Ela vai... Ela está escondendo a Elza. Ela está escondendo. Por que que ela está escondendo? Ela vai explicando. Gente, esses são os heróis da vila. Depois que eles chegaram de lá, acabou tudo. Nós temos mesmo. Aí, a Ana Ritchie, ela chega. Nossa! O que foi que aconteceu lá perto, para vocês explicarem o que aconteceu? Aí, vocês vão... Vocês contam? Vocês fazem o resumão? Porque... A gente vai fazer o resumo... Mas vamos omitir a parte do anão. Que essa parte aí não interessa para a cidade. Só vamos falar da praga. Que a gente libertou a praga. Acabamos com o... O defuntildo lá. Sendo praga. É. A parte dos anões não conta para ela, não. Se a gente vai falar só para... Então, vocês vão falar que a ameaça dos cultistas desapareceu. Não foi eliminado. Não precisa mais se preocupar. É. Aí, ela fala... Nossa, ufa! E a praga? O que que estava causando a praga? Era realmente essa criatura que vocês falaram? Era um fungo gigante. Ah! Ele que estava envenenando lá no... Há mil anos já. Ah! Então, agora, a gente pode garantir para o povo que o nosso futuro é lindo e belo. Para o futuro. Sim. E aí, o Márcio vai voltar, as pessoas vão voltar, a economia vai voltar, tudo vai voltar. É otimismo. Sejamos otimistas. Aí, o senhor Bigodes, mia, miau, e pula nas costas do Fábio. Bigodes! Você está bem? Aí, o Bigodes fala assim, miau. Aí, o Fábio vira assim, nossa, o Bigodes, ele realmente parece que tinha realmente uma criatura, um dos inimigos de Bast, da deusa Bast, a nossa deusa dos ciganos. E o senhor Bigodes foi um grande combatente. A ajuda dele foi vital para o nosso sucesso. Sim, aí, o Fábio chega para a Verusca, fala assim, vem, Verusca, realmente, o senhor Bigodes só tem elogios para você, porque eu sei falar a língua dos gafos. Então, você entende os gafos. Isso. Eu, infelizmente, terei, nós estamos saindo daqui, esta noite. Você parte o meu coração dessa forma. Mas, se você quiser tomar um vinho hoje à noite, nós sairemos amanhã. Olha, eu vou te dizer que eu estou com muita sede, hein, depois de todo esse combate. Beleza. Então, a Verusca e o Fábio vão lá para a taverna tomar os vinhos. Tomar os vinhos. Beleza. O Mago Boga chega assim para o Valon e para a Elza e pergunta para vocês. Vocês encontraram mais alguma coisa sobre aqueles livros, aqueles papéis que eu estou recolhendo, que estou achando? Encontramos, sim. Ainda bem que eu sou mais rápido do que ela. Antes dela ir embora, eu cortei a bolsa dela. Tá bom, eu não vou pagar mesmo, então não se lembra. A gente achou aqui mais algumas páginas de um livro profano. Poderá ser sempre uma quantia módica. Ah, uma quantia? Tudo bem, eu pago o que for. Quanto que você quer nessas páginas? Quanto você tem? Um milhão de dólares. Quanto você tem? Eu posso pagar cinco mil peças de ouro em joias. Que dá cem joias. Eu quero joias. Lá da taverna eu... Cinco mil? Cinco mil? Cinco mil peças de ouro em turmalinas. Você tem anel de ouro? Legal. Então eu vou querer querer só... Em anéis, em anéis. Em anéis de pedras preciosas. Então você, por cinco mil, você vai querer anel de anel. Você vai querer só metade, eu vou segurar as páginas como se fosse rasgar. Não, não, não. Eu dou esse meu chapéu também. É mágico. O chapéu é mágico. É o chapéu da invisibilidade. Já gostei. Nossa. Não tem ele em outra cor, não? Não. Eu só tenho roxo com essa tela rosa. É bolor reto? É esse bolor reto, assim? Não tem o talmato? Uma vez por dia você pode utilizá-lo. Enquanto você estiver com ele, você fica invisível. Mas ele não. Você só não pode atacar alguém. Se você tocar em alguém, aí a magia desaparece. Uma vez por dia ele fica invisível. Mas você que está usando ele, não. Só o chapéu. Ou você fica invisível e o chapéu, não. Você coloca o chapéu e você fala... Parangarico, tiro e miroá. Você não está me vendo. Você não está me vendo. Não, não. É uma rima. É uma rima. É uma rima. É uma rima. É. É. Você... É. Quando eu coloco o meu chapéu, você não consegue me ver. Pererê, pererê, pererê. Vamos pensar agora. Eu fico mais fino que papel. Chapãozinho na cabeça, desaparece o magão. Não. É chapãozinho na cabeça, faz com que o válam desapareça. Isso. Isso. Aí você fala o nome da pessoa. Você fala o nome da pessoa. O chapãozinho na cabeça, faz com que o válam desapareça. Bom. Beleza? Passa as joias para cá, passa o chapéu, coloca tudo o meu joio dentro do chapéu. É, coloca a joia dentro, aí ela desaparece. Você deu as páginas para ele? Depois que ele vai pagar, eu entrego. Beleza. Aí ele te dá o chapéu, te dá as joias. Beleza. Beleza. Aí você vai passar para ele? Vou. Aí ele pega. Finalmente. Aí ele sai de filhinho assim para o lado. Sai de coça assim, ó. Muito obrigado. Beleza. Aí ele sai com os papéis. Você acabou de estalar. Aí o Pansila, nossa, se tudo isso é verdade, deve ser porque os Hevelins não mentem. Olha, por favor, venham para a minha taverna. Hoje à noite é tudo por conta da casa. Tem bolo de chocolate? Tem bolo de chocolate, um monte de bolo de chocolate. Nós faremos um bolo de chocolate especial para vocês. Eba. Então eu quero. Então vocês vão lá para a taverna. E lá na taverna vocês encontram com a Neza. O garçom. Ai, o que é isso? Esse não. Lá na taverna. Isso. Vocês encontram. O Sr. Bigodes já foi com o Fábio. O Sr. Bigodes agradeceu vocês, miou, passou pela perna de todo mundo. Mas o Garçom foi na taverna, claro, né? Fala na taverna. E aí a Neza... Alguém leia. Ah, a Neza. Ela é tão bonitinha. Deixa eu pegar aqui. A Neza, a Neza. A Neza vira lá para vocês. Né? O prozão, então. Nossa, meus caros, foi tão terrível. Tem vários zumbis mortos e os quatro anões que estão lá com ela. Deixa eu pegar os anãozinhos. Inclusive tem uma nova adição. Cadê, cadê? Ó. A pingolina. Vocês lembram da pingolina? Ah, sim. Ela sobreviveu? Ela sobreviveu. Aê, pingolina! Um brinde para a pingolina. Pingolina. Tá lá. Pingolina sobreviveu e ela aceitou entrar para o grupo para acompanhar a Neza lá para as montanhas macras. Então, tá a pingolina mais os quatro anões que vieram para a guarda. Aí, a gente vai no copy-paste. Aí, a gente vai no copy-paste. Olha aqui. Os quatro anãozinhos. É bonitinho. Ano é mais demais. Os quatro anões. Os quatro anãozinhos com a Neza. A Neza vira para vocês, meus caros, eu estava preocupado com vocês. Nós temos que sair logo de manhã. Amanhã, eu resolvi adiar a nossa saída da cidade. Certo. Vocês estão prontos para nós seguirmos para a montanha maca? É, se for amanhã, sim, porque agora a gente está meio quebrado. Eu estou vendo vocês com vários cortes e tudo. Vocês foram lá conversar, vocês foram lá no templo de Chubi? A Madre Dorita falou muito bem de vocês. Claro, nós salvamos a cidade. Sim. E vocês falaram, vocês contaram a história do Borém ou não? Quando contar a história... Mas fala em particular. A gente fala em particular para ela. Ah, vocês contam do Borém. Aí ela sacode a cabeça e fala assim, nossa, meu irmão. E se você estiver duvidando, olha aqui, o garrancho dele aqui. Eu mostro o diário para ela. Sim, essas são as palavras de meu irmão. Meu irmão foi atrás de meu pai. Ela contou a história dela. Eu já tinha contado a história, mas vou dar um resumão aqui. Para a gente lembrar. Deixa eu ver aqui. Passei aqui. E aí Ela chega e fala assim, ela fala assim, ela fala assim, é... Não só as palavras do seu irmão, são as palavras de um louco. Sim, felizmente. Ele não é mais seu irmão. Ele não é mais seu irmão nesse ponto. Sim, terrível essa situação. Se vocês não conseguirem encontrar o meu irmão, eu não sei o que será de nosso reino. Nós anões são muito presos às linhas, às linhas hereditárias. Bem, já que vocês conseguiram o diário de Borém, permitam-me, por favor, que lhes contem sobre Borém. Certo. O de Borém. O filho de Borém, o senhor do forte profundo e meu irmão gêmeo perdido. Não é gêmeo. Deixe-me contar um pouco sobre o trágico fim de minha linhagem. E sobre os portões da loucura que meu avô, Boá, encontrou nas profundezas da montanha. Muitas dessas coisas eu não vi com os olhos do corpo, mas sim com os da alma, que a minha deusa misteriosa me deu em sonhos. Há muito tempo atrás... Opa, deixa eu... Deixa eu mudar a música. É, uma música de história. É, uma música de história. Tá tocando ou não? Não. 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 Eles tiraram um monte de música aqui. Será que acabou a parceria do site aí? É, eu vou ter que limpar as músicas. Essa é uma música de... É, de tempo. Reza. É quando a gente for... Ah, essa aqui é massa. Vamos ver assim. Ah lá, não tá mais. Caramba. É, pauleira, né? É... Essa é uma música de faraônica. Isso. Ah, tá bom. Tá bom. Há muito tempo atrás... Meu povo achou nas profundezas da montanha... Um portal de metal escuro, alto e poderoso, com estranhos e desconhecidos hieróglifos. O metal nunca vimos, nem ouvimos falar da existência da forja dele. Esse portão, nas profundezas da montanha, tem uma folha dupla. Apesar de ser medonhamente construído, era perfeito. E o meu avô, Boá, decidiu-se por entrar por uma grande comitiva e investigar o que tinha além desses portões. E assim ele o fez. E lá encontrou o intrincado sistema de masmorras. E no fim dela, uma caverna aberta para um estranho céu, onde as estrelas azuis e vermelhas são antigas e sem nomes. Viu um maligno portal de pedras, feito de dois monólitos negros e cobertos por uma intrincada linguagem rúnica e ancestral. E ele encontrou no meio desse portal um ídolo do antigo, que vocês já estão bem familiarizados. Parecido com esse que vocês estão aí com vocês. O meu avô foi tentado por esse ídolo. Mas rejeitou-o com grande força de vontade. Pois Boá teve os mesmos sonhos que acometeram o meu irmão, seu neto, porém. Mas meu avô tinha um espírito forte e resistiu ao chamado. Fugiu da masmorra como pôde, perdendo no caminho toda sua comitiva e quase enlouquecendo. Mas conseguiu trazer consigo um ídolo, pois sabia que seria perigoso deixá-lo no portal. Era uma chave para o outro mundo, entendem? O mundo de pesadelos e morte. Mas meu avô não deixaria que a coisa para além do portal saísse para destruir ou dominar o seu mundo. Vocês foram testemunha dos horrores que cópias dessa relíquia causaram ao vale. Viram todo o sofrimento e saibam que essas coisas foram mínimas se comparadas com o que a relíquia original é capaz de fazer. A loucura que ela é capaz de causar. Meu avô ferido, mas resoluto, decidiu por manter a vigília no portão. Mas sua mente estava pouco a pouco sendo devorada pelos sonhos mandados pelo grande antigo. Sua esposa, minha avó, de quem herdei o nome e a fé, era uma poderosa clériga da deusa Shubi, a criadora. E mesmo não conseguindo superar o poder da relíquia já encrustado no marido, conseguiu imunizar o seu filho, Borrein. Meu pai, que recebeu o ídolo, o guardou. Mas o guardou sem convicção ou temor. Pois acreditava que meu avô havia resolvido de vez a questão. Mas acontece que o mal não havia terminado na nossa família. Com a morte do meu avô, a vigília falhou. Meu pai, na ânsia de agradar seu filho e herdeiro, deu-lhe de presente a relíquia, a qual chamou a relíquia do Vale do Trovão. Pois representava a união das famílias anãs no vale e sua força. Ou assim ele queria que fosse. Meu irmão, Borrein, ficou forte e vigoroso. Mais forte e mais rápido que os anões de seu tempo. E ninguém o vencia nas arenas ou nas competições. E isso orgulhou nosso pai. Mas eu sabia que era a relíquia que estava ali provendo poder. E tentei alertá-lo para que guardasse a relíquia longe de si. Para que todo poder que viesse dela seria enganoso. Mas Borrein não tinha ouvidos para sua irmã. Nunca teve. Pois, na hierarquia das coisas, ele se via maior do que eu e sua mulher. E como ele não tinha a imunidade que nossa avó deu ao nosso pai, ele facilmente caiu vítima dos sonhos e do poder que se oferecia. Então, alguns anos atrás, Borrein enganou nosso pai, pedindo permissão para organizar um grupo de busca para além dos portões escuros. afirmando que recebeu instruções para encontrar um portal enterrado nas entranhas da montanha. Um portal que trairia fortunas que nenhum anão de Macra teria sonhado lá em vida. Fortuna que seria maior, que seria do Senhor nosso pai por direito. Mais que o pai dele e o nosso avô doar, guardaram para si sem compartilhar. Meu pai aceitou o pedido. Do grupo de busca, nada mais se soube. Meu irmão foi o único que voltou. Totalmente mudado. E assim como nosso avô Boar, extremamente ferido e perturbado. Os sonhos nunca deixaram meu irmão. E pouco a pouco foi convencido a se tornar um assecla do grande antigo. Juntava um grande número de seguidores com ele, orava todos os dias na frente do portão escuro. Ele afirmava ter sido castigado pelo antigo por ter entrado nos portões na hora errada. Então começou a empregar longas viagens pelo vale à procura de respostas e à procura da hora certa para mais uma vez entrar nos portões. E foi assim que ele encontrou o jovem Wilcox. E soube do alinhamento. E foi assim que ele chegou em Marau e plantou sua maligna arte, a praga. O Wilcox foi um escultor que ele encontrou para fazer uma cópia da relíquia. Para copiar a relíquia. Porque ele queria espalhar a relíquia, porque em torno de cada relíquia forma vários seguidores. Porque as relíquias têm poderes também. Mesmo sendo só répticas, né? Isso. Exatamente. Só poderes para quem tem a manha de acionar os poderes. Vocês não têm, vocês estão carregando a relíquia, mas vocês não sabem como usar. Quando o nosso pai finalmente viu a loucura que fez dando a relíquia para o filho, e vendo o estado que ele agora se encontrava, chamou-o de volta e tomou-lhe a relíquia, decidindo a pôr o fim em todo o mal, e indo pessoalmente para além dos portões. Tentei dissuadir-o de ir. Implorei que destruísse a relíquia ou deixasse que eu guardasse aos cuidados a ordem de chube, mas meu pai não me deu ouvidos e partiu com o Boren e sua comitiva, que o havia convencido de que queria mudar e reparar qualquer mal que foi que havia feito. E mais uma vez, vi abrir os portões, e mais uma tragédia anunciou-se a mim, mas nada poderia fazer a não ser orar. Para além dos portões, o senhor do forte profundo foi traído pelo próprio filho, que o matou pelas costas, roubou a relíquia e fugiu mais para dentro da masmorra, achando a caverna estrelada e o portal monólito. Então soube que Boren só havia voltado porque a hora do alinhamento cósmico estava próxima. Agora, eu acredito que meu irmão espera o dia do alinhamento estelar para usar a relíquia do Vale do Trovão no portal, e assim libertar o seu Deus que veio do espaço, e junto governarem tudo o que vive e existe. Ou assim ele foi condicionado a pensar. Sem a conjunção certa das estrelas, o grande antigo não tem muita força no mundo físico, podendo apenas criar pálidas cópias de entidades relacionadas ao seu universo. Eu tentei com o meu grupo, amigos muito queridos, impedir o assecla de meu irmão, o sepulcrávio, de guardar o portal, mas nós fomos rechaçados. E meus amados amigos sacrificaram-se para que eu escapasse. Para Boren, e o Boren está lá no portal, para Boren o portal se abrirá quando ele pôr o ídolo no encaixe na hora certa. E ele então poderá atravessá-lo para outro plano, e voltar como um exército de deuses mortos para dominar ou destruir tudo o que anda e respira. Se ele tiver êxito, será o fim. Entenda, precisamos de vocês, não podemos mais entrar no portão escuro. De alguma forma, uma magia maligna impede que qualquer anão entre no forte profundo de entrar nos portões, morrendo na menor tentativa de aproximação. Então, está com nós de novo. Está com vocês de novo. Então, ela pede para vocês impedirem Boren. E isso é o seguinte, o Boren, ele quer o ídolo que está com vocês. Ele não tem nenhum ídolo com ele ou ele precisa de mais um? Ele precisa, não, ele precisa do ídolo verdadeiro, que eu acredito, ela fala para vocês, que eu acredito que é esse ídolo de vocês. Se vocês jogarem esse ídolo fora, esse ídolo vai acabar nas mãos do Boren. E não tem como a gente destruir esse ídolo? Não. Não tem como destruir. O único local para destruir esse ídolo é lá nos portões. Vocês vão ter que entrar lá dentro e destruir o ídolo lá. Aqui fora, se você destruir o ídolo, ele não é desse plano. Aí ela faz as teorias dela. Eu acredito que para além dos portais é o plano original do ídolo. Se você destruir, eu já tentei destruir esse ídolo várias vezes. E ele sempre reaparece em algum lugar. É, você só consegue destruir o anel no local onde ele foi forjado. Isso, exatamente. Exatamente. Quero também ir para o lugar onde ele quer estar. Exatamente. E é lógico que os asseclas de Boren vão caçar vocês até o quito dos infernos. Mas pelo menos... Eles podem tentar. Graças a Chubi, nenhum de vocês recebeu a marca de Kutu. Como seria essa marca de Kutu? Como seria? O que seria essa marca? Essa marca, eu mesmo não sei. Mas eu sei que meu irmão, ele possui. Eu sei que ele foi marcado. Porque no peito dele tem uma estrela estranha, com o olho no meio. Essa estrela surgiu depois que ele voltou. Ele voltou já com isso. E parece que essa estrela, parece que ela tenta a alma dele e dá para ele poderes sobrenaturais. Superforça, supervelocidade, em troca da submissão completa aos poderes das trevas. Então, na hipótese, assim, numa situação imaginária, hipotética, que a gente tivesse uma marca dessas, o que a gente teria que fazer? Bem, essa marca irá durar até quando essa relíquia for destruída. Mas, a pessoa que tiver isso, ela vai sofrer muitos pesadelos, onde o antigo vai tentar seduzi-la. Mas, se você levar um medalhão de chubi, consagrado, e fazer uma prece a chubi, que eu posso ensinar, talvez você consiga durar algum tempo, antes de ter sua alma completamente dominada. É bom, porque vai que, assim, a gente chega lá e alguém recebe essa marca. É, vai que alguém que a gente encontre tenha essa marca. Inclusive, mas se for isso, porque tem um outro detalhe, a relíquia só pode ser destruída por alguém que é marcado pelo antigo. Alguém que está sendo tentado a não destruir a relíquia, tem que ser destruída. Exatamente. É a pessoa que terá que destruir lá. Que paradoxal. Eu acho isso, na verdade, não só... Então, para começar, passa para cá esse medalhão. Como é o ideal? Vai aqui. Sim, então, eu vou passar um medalhão para todo mundo, para vocês terem alguma defesa. Aquele peido psionico quase matou todo mundo. Então, isso vai dar uma defesinha. Então, quando vocês fizerem contra a dominação mental, vocês vão ter mais dois. Certidade de proteção. E também eu preciso do pagamento, né? Que você prometeu. Eu lembrei de um diamante sobre você ter dito no pagamento. Sim, ela mostra o diamante para vocês. E a hora de ensinar a prece também? Isso. Deixa eu botar aqui o amuleto. Medalhão de chuva. Isso. Aqui, ó. Esse é o medalhão. Cad. Aparece aí. E, irmão, ela fala assim, olha, caso vocês... Ah, que bonitinho. Caso vocês consigam fazer isso, o diamante, né? O coração de Macra. Eu darei para vocês o diamante. Esse diamante que eu estou carregando aqui no peito aqui, eu darei para vocês. E ainda, e ainda, que vocês falaram que vocês chegaram aqui, naufragaram na ilha, nós ainda lhe daremos um navio. Um navio para vocês partirem. Eu entendo a sua boa vontade, a gente está muito agradecido, mas é que, assim, a gente está tendo muitos gastos nessa nossa jornada. Gastos? A gente já está aqui há uma semana. E a gente já não tem mais mantimentos para nada. A gente não tem grana, a gente não tem mais nada. Vai que ele começa a cobrar a partir de amanhã. A deusa Chuve disse que a caridade é maior, já é uma recompensa em si. É que, é, é, eu acho que a deusa Chuve vai ter que se esforçar um pouquinho mais aí, que a gente está aberto a ela, né? Ai, meu Deus. Até a gente virar aberto, a gente vai precisar comer, vai precisar dormir. Bem, então, ela, ela, olha, não trouxe, vocês irão na nossa caravana, vocês irão comer com a gente. Já economizou isso. Não vão comer. E eu posso passar para vocês algumas, 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 algumas nossas rações, a gente vai compartilhar com vocês. E eu aqui, como Chuve, eu trouxe algumas das minhas poções curativas, que eu trago pelas minhas mãos, então eu posso passar para vocês essas poções curativas. Mas, ajuda muito. Caso a ganância da pessoa é tão grande, vocês podem vender as poções que dão uma boa quantidade de ouro. Não, não, eu prefiro, eu prefiro utilizá-las. É muito mais valioso. Então, ele passa para vocês, é, alguém rola aí um D6? Vai lá, Valon. Vai Valon, rola aí a sua manha. Lá vou, lá vou eu. Um, dois, seis. Seis. Yes. Seis poções de cura e rações para uma viagem de sete dias, passam para vocês. E aí, vocês podem se divertir durante essa noite. Então, essa noite é para a galera relaxar. E aí, lá para mim, o que vocês fizeram nessa noite? O que a Elza fez? A Elza vai tomar cerveja, vai comer um bão de chocolate, vai dançar, vai ter uma banda tocando, não vai? Vai ter uma banda tocando. Então, ela vai dançar, vai encher a cara. Vai pegar os namorados? Vai, vai pegar. Como é que a namorada já pegou? Ela pegou... Como é que é? Como é que é o namorado? É, como é que é? Como é que ele é? Ele é o tom? Não, ele é franzino. Franzino. Ele é franzino. É um dos garçons, é um dos garçons lá. É, ele é ruivo, franzino, usa óculos assim. E... E gagueja e tal. E gagueja, né? Ela pegou o bibliotecário da cidade. Ou o assistente, o assistente do Mago. Ou o assistente do Mago. Aí, de noite, ele trabalha lá na taverna. Na taverna, aí... E de dia na biblioteca. Aí, toda vez que esse garçom servia, a Elza fica dando esse canabunga dele, assim e tal. É, chamadinha. Aí, massa. Então, a Elza ficou lá com o garçom da taverna. E a Berushka vai dar os ral e rola lá com o Fadi. Ah, ela foi conhecer lá o... A caravana. A caravana dele lá. A carroça. A carroça, como é que fala? É carroça? Carroça. É uma carroça. É caravana. Foi lá, ela conheceu. Foi lá, ela conheceu. É. E o Valor. Ah, mas o Valor... O Valor saltou a cidade inteira. Não, não, não. O Valor vai atrás da... Canecão? Ah, não. Da Néza? Não. Da Ferreira. Da Ferreira. Da Ferreira. Ah, da Ferreira Marla. Da Ferreira Marla. Ah, beleza. Foi massa. Então, agora todo mundo rola o D20. Se tirar acima de 10, rolou. Se tirar abaixo de 10, não rolou assim. Foi paia. Acima de 10, foi massa. D20? Isso. Os ral e rola. Yeah! Ah, Elza! Acima de 10. Ô, rolou. Vamos ver, vamos ver? Não, não foi bom. Ele bebe demais. Não, não. Não, foi mais engraçado. Na hora do vamos ver, a Verusca, ela tem parente de elemental de gelo. Ela é gélida. Aí o cara não deu certo. Não deu. Ele beijou assim e queimou assim, porque é que nem beijar gelo. Ah, ficou muito encolhido. Foi muito encolhido, não deu certo. O galo já foi 18, ele mostrou, eu dei uma sacudida nela. Deu uma sacudida, ela amava, amava. Ela apaixonou e vai ficar te seguindo pra todo lado agora. Apaixonou, amava, apaixonou. Vou ter que machucar um. Pois é, pois é. Isso, sabe? Não, aí ela falou assim, ó, quando você voltar aqui nós vamos casar, viu? Eu já ideia daquela ferreira e falou, é, tem que casar mesmo. Casar mesmo. Não, não, outro dia já tava com as alianças forjadas, já. Ele tem, ele tem... Olha, se não casar eu vou usar aquele martelo, um martelão enorme, assim, tá escrito assim, amassa a bola. Se não casar, ó, tem o martelão lá. Aí, beleza, então aí vocês dormem de noite, acordam de banhã, vamos ver quem tá com ressaca, rola o B20 de novo. Quem tirar acima de 10 tá com ressaca, se é... Abaixo de 10? Não, abaixo é ruim, acima é bom. Yeah! Eu tô de ressaca. O Valor tirou crítico, o Valor tá igual. Eu, além de ter tido uma péssima noite, não estou de ressaca. Nossa, a Berusco tá assim, ela tá de troca. Tá cuspindo marimbão. Tá cuspindo marimbão, não enche o saco, não. Ela tá dando bombarde pra ninguém. Bom dia, o que que tem de bom? Tá só pra você. É, e aí, tá tudo a ver com o Fábio? É, esse gano, todo bonitão, nós vamos ver nada. É porcaria esse Fábio. O Valor tirou crítico, vindaço. É? Nossa! Ela está rolando. Ela veio com a Marva, a Ferreira agarrada no Valor. Ela foi uma apaixonadaça, sim. Ela foi difícil, mas não resistiu. Ela foi um tento. Aí vocês estão saindo com a caravana, tá o Valor e a Marva, beijando, sabe aquele beijo bem, bem de adolescente, assim. E não é, que faz a língua, assim, até passa assim no rosto inteiro, assim, tal. Aquela coisa, assim, e tal. E aí, vocês vão demorar muito? A gente tem que sair ainda hoje. Aí ela assim, só mais uma hora. Aí fica, ah, desculpa, e aquela coisa, assim. O Valor causa isso. Causa isso nas pessoas, o Valor. Ela tá dizendo, não, não vai embora, não vai embora. Não vai embora, não vai embora. Volta em casa comigo, você prometeu, você viu, né? Ah, ó, a gente tem o martelo esmaga-bola lá. Não casar comigo. Vai casar comigo? Não, convite nunca. Se não casar comigo, eu vou me matar, vou me julgar no Valor. Não, ela tem que dar uma parte do colar de coração pro Valor. Metade fica com ela, metade fica com ela. Ah, isso, isso. Não, não, ela tem o colar que tem o martelo. Aí ela, 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 não, ela não pega o colar, é, tem o colar que tem o martelo, é 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 o martelo e, não. Bigorna, não. Ah, bigorna, tá. Ela pega um colar de bigorna. Não, ela pega uma foice, porque ela é comunista. É a vermelha. É a vermelha. É a vermelha. É o que são proletários, correiros do mundo, unidos. Quem bate cartão não vota em patrão. Aí ela pega, ela pega uma foice, uma foice não, uma foja, uma foja na bigorna, colar de bigorna e dá, assim, pro Valor. Tá escrito, assim, na bigorna, tá escrito, assim, Valor e Marva, para sempre. Aí vai pro Valor, Valor e Marva, para sempre. Olha, os dois, os dois congelaram. Oh, meu Deus. É a magia da internet. Recovering lost connection. Recovering lost connection. Tá aí, que queira. Ai, cara, eu sou louisa. A cara, você tá ótimo. Recovering lost connection. Recovering lost connection. Recovering lost connection. Será que eu chamei de novo? Voltar. Voltar. Ei, ei. Essa cara ficou massa. Na hora que eu falei, essa cara ficou assim. Que brega. Caiu bem na hora que falou assim. Da bigorna, Marla, 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 é, Valor e Marla, 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 unidos para sempre. Para sempre. E atrás, não, inclusive, quando eles voltam, A Marva não chama mais Valo, não. Ela só chama de Mozão. Mozão, Mozão. Mozão, você vai voltar, né, Mozão? Esse Mozão é escandaloso. Então, Mozão. É o máximo. E aí vocês seguem, vocês começam a seguir a viagem para as montanhas Marva. Então, vamos lá para o mapa. Macra. Macra. Quem teve as montanhas Marva foi só o Valo. Aí vocês estavam aqui na ilha de Maral. Está dando para ver o mapa? Maral. Maral. E agora vocês estão entrando aqui no Vale do Trovão. Vale do Trovão. Isso. Aqui é o Lago Dagão Pequeno. E aqui é o Lago Dagão Grande. Dagãozinho e dagãozão. Então, vocês começam a caravana aqui e vai chegando aqui. Ok? E aí eu vou parar a sessão por hoje. Na próxima a gente começa o ato 2. Que é bom que a gente terminou o ato 1. E aí. 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 O próximo Vale do Trovão. Mais alguma coisa? Alguém vai falar agora? Ah, não. As últimas palavras. As últimas palavras. Tem que lembrar. É uma marcha. Lembrando. Legião. Está em pré-venda. Vai lá na Editora Redbox. Lá no site. Na Redbox Store. Compra lá o Legião. Ajuda o Tio Nitro. Né? Compra lá o Legião. Que mais? Hoje foi o dia do RPG. Então. Feliz dia do RPG para todo mundo. E aí. E aí. E aí. E aí. Já compramos o nosso. É. A gente já garantiu o nosso. Isso. E aí. Eu também comprei. Eu também compro. Porque eu também. A ajuda. Para dar dinheiro para mim. E eu agradeço também, Nitro. O nosso amigo. Ah, eu mesmo? Nossa Senhora. É. Eu botei na lista. Vamos jogar o Tati. Qual são os personagens? Bota lá. Os agradecimentos. Yes. Willa Costa. Isso. É um pouquinho. Ixi, maníaco. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Willa já é parente. Isso. Isso. É da parte. Willa Costa. Que fez. Fez a arte. Fez a arte. Os personagens. Muito obrigado. Foi uma surpresa. Ótimo. Isso. Ele escreve também sobre o RPG no blog do Furo Imortal. Isso. Novamente. Ele é muito talentoso. Ele tem blog. O que mais? Ele tem mais coisas. Instagram. Facebook. É tudo Willa Costa. Exatamente. Ele é designer. Ele faz essas artes maravilhosas. Isso. Aqui, ó. Isso. Ele tem YouTube? Tem YouTube? Tem. Ele está fazendo agora os speed art lá. Speed paint. Está muito legal. Ele faz review de livro também. Ah, legal. Então, aqui, ó. Aqui é a arte grande que ele fez. Isso. É o banner. É. O banner. O banner. O barato. Ficou legal demais. Com os três personagens. Ficou legal demais. Valeu demais, William. Muito obrigado. Obrigado. Thank you very much. E, é... Mas, Machan, lembra dos arcos, dos arcos cacará. É o school. Eu sempre esqueço de falar. É. Que esse é o arco. Isso. Entre em contato lá. Melhor de fazer dois de arco. Isso. É o meu arco. Que sabe o mundo. É isso aí. O mundo não vai ser. É isso aí. Então, até mais, pessoal. Valeu, valeu. Até mais. Até mais. Tchau.